Música Música Bom dia, seu Jorge. Bom dia, sejam bem-vindos. Quer dizer que essa é a propriedade que vocês estão vendendo? É essa aqui. Opa. É o Icobé Agrofloresta. Icobé Agrofloresta. É. Vamos começar mostrando ela. Sim, vamos aproveitar enquanto não está chovendo e parece que está chegando a chuva, né? Você acha que vem chuva hoje? Está aparecendo porque está meio escuro, meio úmido, né? Então vamos dar uma volta antes de molhar o pé, né? Ô Jorge, vamos falar primeiro que nós estamos em São Luís do Paraitinga, né? Exato, isso. Aqui é o bairro do Turvo, né? Bairro do Turvo, isso. A 7 km do centro de São Luís. Exato. 600 metros do asfalto. Isso. E o que mais que a gente pode falar para... É bom, para quem precisa e gosta e para todo mundo, né? Inclusive para veicular esse canal aí. Internet. Internet, né? E tem possibilidade de fibra aqui. Tem possibilidade de fibra ótica aqui, tá? Agora há uns dois meses atrás que passou aqui em frente, que para a gente era um problema isso. Aham. Agora já está rolando. Que legal. Então, aqui a propriedade tem 22... 22 mil metros quadrados. 22 mil metros quadrados que nós vamos mostrar em detalhes agora e contar um pouquinho da história de vocês. Exato. 15 anos de história aqui em São Luís. 15 anos para fazer essa propriedade e sair do que que era? Um pasto aqui? Era um pasto, uma área degradada. Inclusive no caminho a gente faz essa brincadeira e coloca umas fotos de como ela era e aí vocês podem ver como é que ela está hoje. Que legal. E está regulamentada no encartório, registro, papelada certinha. Papelada, cara, enfim, toda a documentação está tudo ok dela. Agora, com todas as vantagens que a gente encantou aqui, eu não vou perguntar agora por que que vocês estão saindo. Vou deixar isso para o final. Beleza. Surprise, surprise. Tá bom? Vamos mostrar. Vamos mostrar os encantos desse local aqui. Tá, já. Vamos dar uma volta então. Legal. Tranquilo. Quem quiser... Isso aqui é o Paçoca e o Jimmy, né? Que você falou? Paçoca e o Jimmy. Paçoca e o Jimmy. Eu já gosto de cachorro que não late e não avança na gente. É, os dois são super de boa. Eles são parceirões. Eu acho que isso mostra bem a personalidade e a índole dos donos, né? Eu digo que sim. Você também acompanha esse raciocínio, né? Eu acompanho. Se quiser conhecer um pouco da personalidade da pessoa, é só conhecer os cachorros. É, porque no cachorro a gente pode fazer tudo aquilo que a gente se reprime, né? Legal. Vamos lá. A Ângela vai acompanhar a gente também? Não sei se ela vai acompanhar, mas já está aqui já. Já está vindo aqui. Eu estou vendo que você está de crocs igual eu. Será que eu preciso colocar uma bota? Você acha que precisa ou não? Ó, seria melhor. Porque como choveu, para não molhar o pé, eu recomendaria. Tanto que a minha bota está ali do lado. Ah, você vai calçar uma bota então? Vou. Se você não se incomodar e quiser... Tá, então eu vou calçar a bota enquanto... Beleza. Enquanto você abaixa o som lá. Eu estou escutando aqui uma picadeira ao longe. É isso mesmo? É. Estou escutando certo? Isso. E vocês consomem leite deles, não? Não, a gente não consome leite. Vocês não consomem? Não. Para mim faz muito mal. Aham. Até gosto bastante, mas não cai uma maneira legal, não. Legal. Depois a gente fala dessa alimentação, vou mostrar a propriedade, né? Legal. Bom dia, Angela. Bom dia, tudo bem? Legal. Você vai acompanhar a gente, não? Não. Beleza, então vamos deixar por conta do Jorge, né? Vamos lá. Vamos dar a volta então? Vamos. A gente começa a trilha. Vamos começar ali também da entrada, né? Acho que é legal. Pode ser. Ah, não. Eles podem acompanhar. Eles podem acompanhar. Eles estão de boa. Não tem problema. Já curti esses dois aí. Aqui então, como você viu, você veio pelo caminho de porta turística da Fer, né? Sim. E esse caminho aqui é a rota que o pessoal fazia para ir para Aparecida, na caminhada na Romaria, né? Que acontece normalmente em agosto. O que é legal dessa estrada, só para complementar, é que aqui passa transporte escolar. Ah, tá. Para quem tem criança, né? Boa. E até manutenção da estrada, né? Tem que estar boa a estrada. Tem que estar boa a estrada sempre, né? É, mas 600 metros de terra, nossa. Eu já tive 10 de terra. 600 é uma brincadeira. Aqui é mais ou menos o nosso portal inicial, né? Uhum. E uma das coisas que a gente falou é isso aqui, ó. Quer ver, Chico? Vem para o lado de cá, ó. Ah, tá. Esse outro lado aqui, ó. Daqui, ó. Ah, daqui. Isso. Aí vocês vão entender o que a gente está falando, ó. Isso daqui, ó. Se você olhar mais para cá aqui, ó. Para lá. Ah, para lá. Opa, cuidado com a pedra aí. É a visão, como era esse lugar aqui nessa época, nessa data aqui, ó. Sim. Então, o mesmo ponto de vista. Tá certo. Vamos suspender aqui. Ou seja, vocês fizeram uma barreira verde, né? Exatamente. Com frutas, algumas... Basicamente são... Basicamente não. Na totalidade, a não ser de alguma outra espécie que já tivesse aqui antes, que eram poucas, só nativas aqui da Mata Atlântica, né? Ah, que legal, ó. Então a gente só recolocou nativas da Mata Atlântica. Tem alguma outra aí que acabou entrando por erro ou então por dispersão natural de pastas. E vocês não retiraram? A gente não retirou. Tá. Então, por exemplo, tem a nêspira que já estava aqui, né? Que ela é japonesa, não é nativa. Uhum. Tem uma palmeira leque ali também que já estava aqui e ela espalhou semente por aí. Mas você também ficou com dó de tirar, né? Pois é. Tá faltando tanta árvore no mundo que uma mais, uma menos. Tudo bem que não está no bioma certo, no país certo, mas não é demais. Que legal. Então, isso aqui nós vamos passear por uma das trilhas que vocês fizeram aqui. É, na verdade a propriedade ela tem 22 metros quadrados e ela é como se fosse a palma da mão esquerda, assim. Uhum. Então, aqui está a estrada que a gente estava comentando agora, né? Que é a estrada municipal do Turvo. Nesse canto aqui é o córrego da Água Santa. Aqui embaixo é o rio Turvo e aqui nesse canto é o córrego do Morro Alto. Então, as divisas delas são muito bem, assim, nítidas, né? Sim. Não tem aquela coisa... É, porque é estrada, rio, né? Não tem dúvida, né? Então, está bem definida. É. Para não dar confusão com o vizinho, né? Exatamente. Então, não tem como se perder. A hora que você quiser se achar é só se olhar na palma da mão esquerda, assim, que você vai saber onde você está na propriedade. Então, a casa, ela está mais ou menos aqui, assim, no meio. E agora, a trilha, que tem quase um quilômetro de distensão, ela dá a volta na propriedade toda aqui. Faz todo esse percurso aqui, assim, até chegar de volta aqui nesse lugar onde a gente está. É isso que a gente vai fazer agora? É isso que a gente vai fazer agora. Beleza. Então, aqui antes era um campo... A propriedade antes, ela era de um pessoal de Taubaté, né? Que é a cidade vizinha daqui. E eles usavam como... Lazer. Lazer. Então, eu tinha o campo de futebol, por isso que tem a piscina e tal. Isso aqui era campo de futebol, isso aqui? Era. Tinha duas traves. Tem cara de campo de futebol mesmo. Virou estacionamento. O dia que eu tirei a trave foi um dos dias mais felizes que eu tinha aqui. A trava, travava, né? Trava, travava. Aqui, ó. Tem um outro ponto de vista de o que era e como é. É assim, né? Então, aqui, ó. Isso aqui foi em junho de 2005. E como tá hoje. Então, já não dá mais pra ver a casa do vizinho lá do outro lado. O rio turvo que passa aqui, ó, atrás, já não dá pra ver. Já tá todo coberto. Você faz igual eu faço também. Eu chego num lugar careca e deixo ele bem cabeludo. Pois é. Legal. Gente, olha o cogumelo. Que lindo. É muito bacana. Sabe o que parecia? Um negócio de ferro que tava enfiado aí. Cara, eu nunca vi um com caule tão comprido. E é muito legal que ontem ele tava aqui, assim, ó. Nessa altura aqui, assim, ó. Cresce muito rápido, né? Muito rápido. Lindo esse cogumelo. Tem um outro aí pra frente que eu não sei se ele vai estar vivo ainda. Que é uma rede branca. Ah, já vi. É um fedido pra caramba. Muito bonito, cara. Não cheguei a sentir o cheiro. Tem um que é de uma rede também, que é bem fedido, mas acho que ele é vermelho. Ô, Jorge, esses eucaliptos já estavam aí. Isso tudo já tava. A gente até teve uma ideia inicial de cortar tudo no começo. Ah. Mas daí a gente começou a perceber que tinha alguns pássaros que gostavam de ficar neles por serem mais altos, né? Então, por exemplo, quando tá na época daquele pássaro preto. Sei. Vem uma revoada, senta tudo lá em cima, lá e fica cantando lá. É muito legal. E é legal a gente deixando assim mais fechado que, por exemplo, ali tem um ninho aqui, ó. Ah, é mesmo? Tem um ninho ali, é. Tá parecendo que eu tô vendo aqui, mas tá parecendo que tem algum bichinho ali, ó. Chocando, ó. Mas enfim, a gente achou legal deixar esses eucaliptos assim. Alguns eucaliptos, né? Porque a gente usa também, né? Se precisar fazer um morão, usar um esteio, alguma coisa... Lenha. Lenha. Ele produz muita lenha, né? Galho caído, né? Bastante coisa. Então, a gente usa eles pra isso. Essa trilha aqui, vocês recebem pessoas, é, pro lazer de vocês mesmo? Sim. Pros dois, né? Pros dois. Pros dois, né? É legal porque, como a gente faz parte do Organismo de Controle Social, que é um grupo de agricultores que se autofiscaliza, né? Isso é um programa do MAPA, né? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E que a gente se certifica como orgânico. E, pra gente participar e pra ter uma das necessidades que a gente tem numa propriedade pra ela ser considerada orgânica, de produção orgânica, tem que ter uma barreira de quebra-vento. Porque nunca se sabe o que os vizinhos estão aplicando. Ah, o que vem do vizinho, cara. É. Então, isso é um dos pontos. Outro é que, como a gente tá numa região, um lugar bem baixada, né? Aqui, né? Uma várzea. Quando a gente chegou aqui, todo mundo via a gente. Da estrada, do morro do lado e tal. Então, pra gente ter um pouquinho mais também de privacidade, a gente deixou crescer também, né? E que é muito legal de também fazer corredores ecológicos, né? A gente tem um pedaço de mata que era o único que tinha lá embaixo ali assim. E a gente resolveu fazer uma conexão, assim, da propriedade toda com essa mata. Hum. Então, ela tá toda interligada. Então, agora é normal de ver uma família de saguis e tudo mais, que eles vão dando a volta, assim, na propriedade. Porque agora eles têm por onde passear, né? Tem corredores pra eles. Tem corredores. Ô Jorge, você tocou num ponto muito importante, eu acho, né? Além da água, né? Numa propriedade, que aqui você falou que é de cacimba, de poço, né? Exato. Água de consumo, assim. É. Ah, porque tem outro que você pode pegar do rio pra irrigação, é isso? Isso. Poderia. Tá. São os vizinhos. Sim. É muito importante a gente saber quem que a gente vai ter que conviver durante um tempo, né? Pois é. E aí, ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, né? Então, tem gente muito boa, tem gente legal, prestativa, parceira. Tem de tudo. Tem gente que vem só de final de semana e acha que estão sozinhos aqui, daí deixa o som alto pra caramba. É. Ok. Enfim, esses problemas acontecem em todo lugar, né? Pois é. Onde eu tô também tem isso aí, é. Não tem jeito. É. Mas, assim, agora a gente já teve um período bem complicado um tempo atrás. Eu acho que foi por causa da pandemia que o pessoal tava muito recluso na cidade e tinha que vir pra cá desafogar, não era não? Também. Também aconteceu. Mas uma coisa que é muito interessante perceber. O pessoal que dava mais trabalho era o pessoal que tava começando a vir pra cá, passar final de semana. E não tinha largado os árbitros urbanos. Então chegava aqui pilhado. Sim. E agora quanto mais tempo passa, a música tá ficando cada vez mais baixa e às vezes nem música toca. Que legal. Porque eles já estão entrando, finalmente entrando no clima do ambiente, sabe? Que legal. Então é isso aí que todo mundo fala que é real, que o ambiente faz as pessoas também, as pessoas fazem o ambiente. Funciona nos dois sentidos, né? Funciona nos dois sentidos, totalmente. Legal. Vamos andar mais aí? Vamos embora. Uma escadinha de pneu, né? É. Aqui a gente usou pneu pra muita coisa, cara. Fizemos uma parte elevada ali, um nivelamento de solo com pneu também. Aqui, ó. A gente tava falando de ser humano, né? Olha ali, ó. Tem lixo, né? Isso é da estrada, né? Pois é. Quando o pessoal vem aqui e a gente dá a volta e tudo mais... Você perguntou até lá atrás, né? Se a gente recebe... Pra que que a gente fez a trilha, né? É. Ela é um potencial turístico também. Turístico, é. Não só pro pessoal vir passear, mas a gente pode falar sobre agroecologia, as técnicas agroecológicas. Pode falar sobre educação ambiental, como a gente fez uma vez com o pessoal aqui. E aí, esse lixo que o pessoal da Estrada joga, eu deixo aí propositalmente. Pra mostrar, né? Pro pessoal depois... Olha como funciona. Onde é que tem o lixo, né? Por que que tem lixo lá e não tem lá na beira do rio, né? Então, é aquele negócio, o ser humano faz o ambiente, né? É. E o ambiente faz o ser humano também. Então, Jorge, uma das coisas que eu tenho falado muito pro pessoal da Roça, que eu tenho visitado, é que... Do potencial turístico, né? Sim. E que, pra o pessoal da cidade, simplesmente estar nesse ambiente natural já é terapêutico, né? Muito. Eles já curtem, as crianças ficam deslumbradas com os animais e tal. Então, assim, não precisa fazer grandes coisas pra você receber o turista, né? Não. A gente não pode ficar com aquela noção de... Fazer uma grande intervenção e... Pô, né? Não precisa urbanizar a Roça pra receber o pessoal. Exatamente. Até porque o pessoal quer vir aqui... Eles querem isso. Pra conhecer onde a Roça é, né? É. Então, é muito bacana. E cada um tem uma característica, tá? Cada propriedade tem um jeito de ser, um jeito de atender o pessoal. Isso aí é muito bom, né? Vocês aqui optaram por fazer a agrofloresta, colher os frutos, transformar os frutos e vender esses produtos, é isso? Exato. A gente beneficia produtos. Beneficia. Faz geléias, licores, granolas, cookies... Isso aí a gente vai mostrar depois também. Daqui a pouco, é. Mas tudo com o sabor da Mata Atlântica, né? Ah, tudo com o sabor da Mata. Que legal. É. Porque são de frutas nativas, né? Isso é maravilhoso, cara. Então, é uma outra coisa também. Que tem uma necessidade de mercado, um potencial de mercado aí pra frutas em geral. Só que pra frutas nativas, mais ainda. Aham. Ainda é uma coisa que tá começando e aí o mercado quer quantidade, mas não tem quantidade pra abastecer o mercado. Uhum. Então, ainda tá um equilíbrio difícil de encontrar, sabe? Pois é, uma coisa importante é que essas espécies nativas, elas requerem menos cuidados, né? Porque elas já estão adaptadas aqui. Sim. Tem que usar menos veneno, vamos supor, né? Menos trato, menos cuidados, né? Se deixar, elas vêm sozinhas mesmo. É, isso aí. Legal. Você prefere que eu olhe pra você ou pra câmera? Tanto faz. Tanto faz? Às vezes eu não sei como é que é muito... Eu acho horrível olhar pra câmera. Quando eu tenho uma câmera eu olho pra pessoa. A câmera é muito impessoal, né? Aqui é uma várzea que tem aqui embaixo? Tem água. Fica a água parada, assim, a gente vai passar por lá, por isso que eu falei da bota, porque é uma área onde naturalmente a água fica parada, né? Uhum. É da característica do lugar aqui. Aqui, ó, tem mais um... Tem mais uma paisagem modificada. Ah, eu desci daqui. Como era e como estou. Gente, essa aqui fechou mesmo, né? Tá vendo? Tem um bambuzeiro ali, ainda deve existir. O bambuzeiro tá lá ainda. Uhum. E, ó, isso aqui foi um pouquinho antes da enchente aqui de São Luís, ó, 2009. Sim. A enchente pegou aqui alguma coisa ou não? Encheu, porque todos os rios eles incharam, né? Sim. Como não tinha mais vazão... Ah, ficou represado lá pra... Tudo represou. É. Então chegou a entrar um metro de água num quartinho lá do fundo ali da casa. Ah, é? É. Mas não na casa, entrou num quartinho do fundo ali, um quartinho de ferramenta. Esses dias agora também teve atrás, né? Mas isso foi bem menos, né? Teve, mas pra gente aqui não aconteceu nada. Lá na cidade fez um pouquinho de estrago, sim. É. E também, ó, o que a gente pode ir falando também na trilha, né? Que isso daqui, assim, essa madeira colocada aqui, ela não serve só pra demarcar a trilha. Mas você vai vendo aqui e ali na trilha... Ela faz uma contenção, é isso? Exatamente, de terra. Então a gente tá segurando essa... fazendo o trabalho que a raiz das árvores faz, né? Hum. Tá segurando a terra pra ela não correr sozinha. Tá, segura um pouco de matéria orgânica e de terra também, né? De altura. É. Tá vendo aqui, ó? Aqui, se não tivesse essa madeira aqui, estaria tudo nivelado aqui embaixo, assim. Já toda essa terra teria corrido lá pra baixo. Certo. Aqui vocês praticamente deixaram a regeneração natural, né, dela? Também. Mas nesse ponto específico aqui, nas laterais, inclusive na beira do rio... Vocês deram... A gente participou de um projeto chamado Semeando Sustentabilidade. Que foi desenvolvido por uma ONG aqui de São Luís e com verba do Governo Federal na época, pra fazer reflorestamento. E a gente cedeu essa área pra isso. Então teve plantio e aí muita coisa também regenerou naturalmente, né? Tá. O plantio foi do que? Eu tô vendo uma araucária ali, mas eu não sei se... As araucárias a gente colocou depois. Vocês colocaram depois. Mas, por exemplo, essa mutamba preta aqui, ó. Ah, tá. Veio no projeto. Maricá, que é uma das coisas que a gente viu que tava vindo com bastante força. Veio pelo projeto também. Aham. E colocou várias outras espécies também, mas... É muito interessante ver como cada lugar reage de uma maneira quando você faz um plantio, né? Então o plantio de reflorestamento não pode... Não é uma receita de bolo que vai dar certo em qualquer lugar. Sei. Cada pedaço de terra tem uma dinâmica, tem uma química diferente, né? Verdade, é. E que aí as árvores, algumas vão responder melhor e outras não. Tanto que no primeiro ano do plantio, perdeu praticamente 60% das mutas que foram plantadas. No segundo ano, foram plantadas as mesmas que tinham vingado. Então saiu um pouco daquela... Não é lei, mas daquela regra de 80 espécies pra fazer um plantio. Mas por uma questão estratégica. De primeiro fechar a área com o que viesse e aí depois outras vieram, né? Que é o que tá acontecendo. Então, por exemplo, tapiar, né? O boleiro, que é essa daqui, ó. Ah, vocês chamam tapiar essa? É. Ah, eu conheço por... Pau bola, boleiro, é. Que legal. Essa daqui é uma que... Ela vem rápido, né? No começo ela não vinha. Ah, não vinha? Não vinha no começo. Mas agora ela tá aparecendo aí. Talvez ela precise um pouco de sombra, né? Pois é. Então tem... E aí várias outras coisas, né? As araucárias mesmo do que a gente fez. A Angela, minha esposa, uma vez foi no supermercado. Comprou pinhão. Viu que tinha pinhão brotando. Brotando. E a trouxe pra cá. A gente fez as mudas então nessa parte mais alta aqui. Que é essa parte aqui do mapa, né? Lembrando do mapa da casa. É a estrada, né? Então aqui tem sete araucárias plantadas nessa parte mais alta. Porque araucária ela gosta de área mais alta. Sim. Se eu plantasse aqui na beira do rio... Não, ela não gosta muito de beira d'água mesmo. É verdade. E porque também a gente tá pensando num outro estágio de floresta, né? Ah, tá. Então a araucária, a paineira... Essas são as tardias, né? Uhum. São as que vão vir depois. Essa trilha requer manutenção ou não? Praticamente não, né? Praticamente não. Mas o que eu faço aqui é roçar... Aqui praticamente nem roça mais. Só pro capricho só. Se tem gente passando ela vai acabando ficando limpa, né? É. E de repente galho caído, coisa assim, né? Com chuva, vento e tal. Isso sim, é. Só isso. Mas fora isso, manutenção, velho. Eu lembro quando eu morava dentro da mata era assim também. As trilhas praticamente... Uma vez por ano eu fazia uma capinada. Ou então como aquele pedaço lá onde tinham as cordas ali, né? Sim. Que a gente colocou que é um pedaço um pouquinho mais íngreme. Então só a pessoa se sentir um pouquinho mais seguro. Mais seguro que não vai rodar. É. Olha aqui, olha. Olha. Ajudando aqui a segurar toda essa galhada, tudo que desce com a chuva, tá vendo? Legal. Não fosse isso... É, já estaria rodando essa matéria aí. E daqui uma hora é parar dentro do rio, né? E aí dentro do rio acaba assoreando o rio... É, tá indo embora, né? Olha lá o bambuzeiro lá. O bambuzeiro tá ali, gente. Já tá cercado de árvores aqui. Agora eu tô vendo uma jussara ali, né? Sim. Então vocês fizeram um plantio de jussara aqui também? Foi o primeiro projeto que a gente participou, chamado manejo da jussara. A gente participou de dois projetos ligados especificamente com jussara. Um deles era pra produção de mudas, de jussara. E o outro era pra produção de... O manejo da jussara como um todo. Desde a produção da muda até a coleta do fruto e beneficiamento pra usar a polpa. Como o açaí, né? Só que jussara é jussara e açaí é açaí. São coisas diferentes, né? Só são parecidos, né? São primos. São primos, é. E aí você estava na expectativa de que plantando aqui vocês iam colher dentro de alguns anos. Sim. E já estão colhendo, né? Ainda não coletando porque o que tem lá produzindo são uns 10 pés só. E o que tá acontecendo, que a gente tá percebendo aqui assim, que cada um tá no ponto de coleta num estágio diferente do outro. Então não tem como a gente fazer uma coleta bacana pra fazer uma produção. Mas então vocês pegam na redondeza aqui? A gente compra a polpa do pessoal lá do sertão do Batumirim. Ah. Que lá eles têm muita quantidade. Nativa mesmo lá. Sim. Porque eles já estão dentro do parque, numa parte do parque lá do estado do áudio, reserva da Serra do Mar. Sim. E a gente compra a pompa deles pra fazer o beneficiamento, né? Mas no futuro vai ter condição de fazer aqui. Porque só de jussara aqui tem mais de 300 plantadas assim. Então não só na trilha, mas na mata e tal. Então tem bastante jussara plantada aqui. Quando começar a nivelar a produção, aí vai ter uma quantidade boa pra fazer a coleta, né? E esse pessoal lá da Serra do Mar, como é que eles fazem a coleta? Manual? Sobe no pé, não? Manual? Sobe no pé, né? E aí tem um pessoal que é muito safo lá, né? Pois. E como tem muita jussara, a gente já chegou a ver até coletor que passa de uma jussara pra outra. Pra outra. Por cima. Aprenderam com os macacos. É. Nem desce. Eles pegam de um pé pro outro, dá uma balançada assim. Dá uma balançada e passa. É bonito de ver. Cara, eu tenho que ver isso. Eu nunca vi. É no sertão do Batumirim. Ah, no sertão do Batumirim. Lá embaixo, então. Lá embaixo. Tá. Aí eu passo os contatos pra você. Esse monte de pernilongo que tá circulando a gente, que tem muita quantidade aqui, é obra do Maluf, tá? Eu vou explicar pra vocês isso depois. O louco, cara. Tem muito aqui. Vocês vão falar de política também? Mas é obra do Maluf. Tá bom. Aqui, ó. Aqui é uma área daquelas que eu comentei contigo, né? Que a gente tava manejando aqui, teve um plantio de feijão. Já tiveram vários plantios aqui, né? Mas o que a gente mais produziu aqui foi inhame e feijão. Em consórcio. E aí, nessa vez passada, a gente já tinha feito um outro consórcio de inhame com feijão. Só que daí chegou a geada e queimou tudo, assim. Acabou com tudo. Foi esse ano passado, agora? Agora, em agosto, ano passado. Aham. E depois da geada vieram as galinhas do vizinho que comeram o inhame que o... Cara, as galinhas do vizinho comeram o inhame. Comeram o inhame que a geada não estragou. E aqui no meio dessa maçaroca toda aqui, tem várias frutíferas aqui plantadas aqui, que agora tá num estágio aí de pouzinho, vamos dizer assim, né? Então, ó, tem cambuci, goiaba amarela, grume em chama, sereia do Rio Grande, banana, tem quatro tipos de banana. Então, pra quem não conhece, isso aqui é um SAF, né? É, não é bem um SAF, se você for ver assim a escala de um SAF, o manejo do SAF, mas a gente tem usado algumas técnicas de SAF. Inspirado no SAF. Exato, é. É o pessoal que é rigoroso com SAF que não fica bravo se a gente falar isso, né? Uhum. Então, a gente tem usado técnicas de SAF aqui. Legal. Tem jabuticaba, tem bastante coisa que vai frutificar daqui um tempão aí. Essas frutíferas aqui tem quanto? Dois anos? Um ano? Olha, tem várias idades aí, né? Mas tem as bananeiras, por exemplo, do que foi plantado, né? Porque elas tão voltando agora depois da geada, só agora, assim. Ah, tá. Mas tem bananeira aí que já tinha dez anos, tava plantada, tava, né? Rebrotando. Tem jabuticaba aqui tem três anos. De semente ou é enxertada? Essa daqui, eu desconfio que é semente pelo tamanho dela. Pelo tamanho dela parece semente. Eu acho que é semente, é. É verdade. Ingá, vocês tem aqui também? Ingá tem. Foi plantado, isso? Isso. Esse também. Esse gosta de beira d'água. Adoro, né? Mas pra você ter ideia, esse aqui, ó, esse Ingá já tem... Foi 2014, já tem... Nossa, seis anos quase praticamente. Seis, oito anos já, né? Ah, é, oito anos. Oito anos, ó. Isso aqui tá desse jeito, assim, ó. Tem muito do DNA da planta também, né? Aham. As Jussaras que a gente plantou aqui há dez anos atrás, tem umas que cresceram e frutificaram, e tem algumas que tão paradas assim. Ficaram num tamanho pequeno ainda. Mas então, você colocou... Isso aqui... Ah, isso aqui é o que eu tava roçando ontem. Ah, isso aqui é seu, né? Isso é meu, que esqueci. Você colocou alguma coisa na terra, Jorge? Porque nós távamos falando do tamanho, né? Das plantas. Sim. Você colocou... Fez correção de solo... Na base... No início, sim. A gente usou calcário, né? Pra fazer a correção. E aí, depois, sempre adubação orgânica. Então, fizemos vários tipos... Mas de cobertura, assim? O que que era adubação orgânica? Olha, a gente usou... A gente usou... Bokashi, já... Não nessa sequência, mas... Já usamos Bokashi, já usamos composto... Farinha... É... Torta de mamona, farinha de osso... É... Chorume, que é o líquido, né? E jogar... Esterco... Então... Sempre esse tipo de adubação, né? Legal. Eu vou deixar aqui pra não ficar passando com ele na mão. É, depois você pega aí. É, depois você pega aí. Isso aqui é cambuci. Esse é cambuci. Já colheram cambuci? Não. Esse aqui ainda não. Mais de outro, assim. Mais de outro ali atrás, já. Legal. Isso aqui é a pimenta rosa, né? Que nós estamos passando aqui. Essa é. Isso mesmo. Aroeira, o pessoal da rosa te chama, né? É, aroeira... Eles falam aroeira, né? Já viu? Escutou? Já. É... Chama de... Aroeira... Aroeira pimenteira. Aroeira pimenteira. A outra aqui é aroeira salsa, né? Uhum. Ah, nós estamos chegando no... Ah, não. Aqui já é estrada de novo? Então, é estrada, a gente fez um acesso secundário aqui. Ah, tá. Pra... Se de repente precisasse entrar um caminhão na propriedade, alguma coisa, entraria por aqui. Ah, que legal. É bom mesmo. Ali o portão e o telhado é do vizinho, lá do outro lado da estrada. É... Tá certo. Ali tem uma... Aqui chama de tronqueira, né? Tronqueira, isso mesmo. E aqui ó, a reutilização de entulho, então... Tá bem calçado, né? Nesse pedaço todo aqui, assim, pra ficar mais firme... Sim. A gente vai jogando entulho. Não tem problema de atolar. Nenhum. Vocês já tiveram que usar esse caminhão aqui, não? Pra alguma coisa? Caminhão nunca entrou, mas eu com a caminhonete aqui pra... Quando eu venho fazer manutenção, roçada, plantio, alguma coisa, coloco tudo na caminhonete e venho por aqui e vou até lá embaixo se for preciso, né? Escoar a produção também? É, aí não foi o caso porque ainda foi meio um pouco pequena, né? E quando a gente coleta, a gente acaba saindo por aqui e tal, mas serve pra isso também, né? Então a gente tá aqui ó, no mapa a gente tá aqui ó, a gente tá chegando nesse ponto aqui assim. Chegando na ponta do indicador. Na terceira da casa, chegou aqui. Uhum. Agora a gente vai começar a descer, porque esse barulhinho de água aqui ó... Ah, tem um barulhinho bem lá atrás. É esse córrego do Morro Alto que desce aqui ó, fazendo essa divisa aqui assim. Uhum. A gente consegue chegar lá perto? Dá pra chegar sim. É, é sempre bom ver o volume de água, né? As pessoas podem se interessar por onde. Então, essa água é o limite, né? Aqui é o limite. E essa daqui é um nível que varia muito, porque depende da chuva. Ele é normalmente disso pra um pouquinho menos. Mas... É disso pra menos. Um pouquinho menos. Porque agora nós estamos na época das águas, né? É, e choveu ontem à noite, choveu um pouquinho pra cá, então... Choveu ontem à noite aqui? Choveu um pouquinho. É. Mas a água tá limpa, não choveu muito, né? É. Mas é o que faz divisa. Na verdade é divisa mesmo, se você for ver ó... É a seca. É a seca, né? Ah, tá. Mas... Esse daqui tá... Ele tá... Legal. Vamos mostrar aqui... A quantidade de água. Prontinho. Ó, você viu ó... Que choveu ali, quando chove mais forte... É, o mato deitado, é. Ela leva aqui, entendeu? Mas aí já volta pro curso natural depois. Quando você falou que as galinhas do vizinho comeram inhama, elas comeram tudo? Comeram, não. Assim, tava cheio de buraco a terra, assim ó. O que tava começando a brotar, a germinar, elas foram lá e pararam. Ah, os mais brotinhos, elas comeram. Mas deu pra aproveitar alguma coisa? Nada. Nada? Nada. Isso. Porque daí, com a geada, queimou tudo em todo canto, né? E o vizinho mudou pra cá e não pensou no pasto das galinhas. Então... Normalmente o pasto do vizinho é melhor e na época... E era mesmo. A única coisa que tinha era o nosso pasto. Era o pasto. Então elas vieram que vieram com força aqui. Tem uma frutinha vermelha ali que... Tomate. Ah, é tomate. Que isso aí que sobrou, né? Da... Esse daí, como a gente usa composto da cozinha... Ah, ele brota naturalmente. Acaba vindo um monte de sementes, várias coisas, né? Tá. Então acaba nascendo umas coisas por aí também. Então, ó, grumichama. Essa ainda não frutificou. Grumichama. Mas tem bastante plantada por aí. E aqui, esse caminho de acesso aqui... Isso aqui que você tava roçando outro dia, né? Ontem, é. Ontem. E aí a ideia que que era, era fazer esse acesso chegar até na casa. Aham. A gente conseguiu fazer a metade do caminho dele. Tem um pedaço, um miolo aqui, que seria uma parte central aqui. Que é a que ficou faltando fazer ainda. Mas por que que vocês querem fazer chegar esse acesso até na casa? Pra se por acaso precisasse ir com o caminhão até próximo da casa... Ah, até próximo da casa. Teria uma condição lá. Tá certo. Porque acesso nunca é demais, né? É verdade. É bom ter. É, com certeza. Isso é uma coisa importante mesmo. Então, ó. Aqui uma das coisas que a gente fez pra ajudar no plantio e na drenagem do solo. Fez essa canaleta aqui, ó. Que vai até lá embaixo ali, ó. Isso aí é pra trazer a água pra um nível mais baixo e deixar a terra mais seca um pouco. Exatamente. Fazer com que a água circule. Porque o que é que tava acontecendo aqui antes é que, como a gente tá numa baixada, a água na parte mais baixa do solo ficava parada. Meio parada. Então, inibia muito o crescimento das árvores. Sim. Então, se essa água circular, se ela correr, aí já ajuda. Então, isso aí tem ajudado bastante. Esse aqui que tá plantado aqui é aquele margaridão. Margaridão, isso. Esse não é do amarelo não, né? Esse é daquele... É o amarelo. Esse é do amarelo? É. Tô achando que as folhas dele são muito bonitas. Eu pensei que era parecido com esse aqui que dá aquela margarida, daquela branca aí. Ah, sim. Não, não. Esse aqui é aquele que dá a florzona amarela. Dá a florzona amarela. Você fez a análise de solo aqui? Não fez nunca? Há muito tempo atrás a gente fez. Era ácido, lógico. Muito. Muito ácido. Muito alumínio. É. Alumínio bastante no solo. Quer ver? Vem por aqui desse lado agora, Chico. Vamos inverter, ó. Vamos inverter. Porque daí aqui tava um pouco mais molhado, senão o perigo ia ser... Ah, não. Eu sou ruim de cair, viu? Bem ruim de cair. Nossa, mas então a água caminha por aqui? Ou você que desviou a água? Não, então. Como ela começa a florar no solo ali embaixo ali, a gente abriu umas canaletas pra ajudar a drenar essa água, né? Gente, é muita água. Muita água. E ó aqui ó, como ela é ó. Isso aqui é água ferrosa, tá vendo? Por isso que fica essa camada prateada em cima. Sim. Não é poluição, não. Sim, é ferro. É uma característica. Indicador de ferro, né? Indicador de ferro daqui. Ela tem sabor um pouco de ferro, não? Algumas pessoas dizem que sim. Eu já tô tão acostumado. Que não percebe mais. Depois você experimenta e daí você fala no final se tiver ou não. Experimenta. Legal. Gente, é bastante água que vocês têm aqui. É bastante. Bastante. Falta d'água não é problema aqui. Uau. Então ó, daí aqui ó, faria curva o caminho e ficou reto aqui e vai sair atrás da casa. Vai dar lá atrás. É, mas então aqui é uma varja encharcada mesmo. É. É uma varja, né? Varja... E aqui você tá fazendo pequenos cortes, é isso? Isso. Pra que a água corra com mais rapidez, né? Uhum. E aí a gente fez esse negócio aqui com... Isso aqui, esses pallets de plástico, eles eram a mesma dos nossos viveiros. A gente durante quatro anos produziu mudas florestais nativas. Então, é isso que eu ia te perguntar. Se vocês não estavam colhendo os produtos ainda, né? As frutas, vocês estavam produzindo mudas, então... Produzindo mudas, é. A gente começou a produzir mudas de jussara, aí depois entrou um projeto que compraria mudas de florestais nativas e a gente produziu aqui 40 mil mudas de florestais nativas. Tá. E de árvores que a gente tinha aqui na propriedade mesmo. Então, a gente fez a marcação de matrizes aqui. Ou melhor, primeiro fez a coleta das folhas, fruto, flor. Mandou lá pra Fundação Florestal em São Paulo. Pra eles fazerem o reconhecimento, né? Pra dizer exatamente que árvore que era. Com isso, aí eles deram um retorno pra gente dizendo, ó, coleta dessa tal e da outra árvore. Porque eles tinham um plano de reflorestamento dentro do núcleo Santa Virgínia. E aí, pra isso, a gente fez a produção dessas mudas. Então, junto com a gente, tinham outros três viveiros. E que, se eu não me engano, na época, a gente chegou a produzir nos quatro 120 mil mudas. Nós aqui produzimos uns 40 mil mudas. Não foi uma produção grande, mas foi legal porque a gente conseguiu produzir algumas coisas, assim, difíceis de encontrar em outros viveiros. Então, teve mais diversidade ou coisas difíceis de se encontrar, vamos dizer assim. Tá. E isso agregava algum valor à muda, não? Sim, porque, assim, a gente conseguiu vender num valor bem bacana. A muda foi dois reais, né? Uma muda, assim. Que, na época, o pessoal vendia a muda a 90 centavos em tubete e tal. Tá, então agregou bastante. Então, agregou. Só que o negócio, assim, é um... É um... Viver um... É trabalho todo dia, também. Sim, é igual filho, né? É. Não é aquela coisa... Vocês não têm filho? Não. Biológico, não? Não, não temos. Biológico, não. Bem por aí. É. É. Escuta, uma coisa que eu também gostaria de falar, acho que não é hora ainda, é assim, como vocês fazem para se manter aqui, né? Sim. Isso é uma coisa importante. A gente pode deixar depois que a gente tiver montado a propriedade. Tá bom. Beleza. Porque é uma questão para muitas pessoas. Muitas pessoas que estão saindo da cidade, como que eu vou me manter na roça, né? Pois é. É. Alguma coisa eu já vou adiantar. Precisa de muito trabalho, né? Ah, não. Trabalho... Esquece crossfit, academia, essas coisas. Não precisa fazer nada disso. Shopping também. Você tem tudo isso em casa. Tem tudo em casa. É isso que eu falo para a turma. É isso mesmo. Então, não precisa pagar um lugar para ir lá fazer, não. É só você trabalhar na sua terra que você vai ficar, ó, tranquilo. Vai ficar fit. Então, vocês não estão mais produzindo muda. Vocês usaram isso aqui para... Porque como essa área aqui fica meio alagada, né? A gente colocou isso aqui no chão para... Mudou a função da coisa. Tá. O pallet a gente já comprou de desmanche aí. Comprou de... Ah, de segunda mão já. Segunda mão já. Qualquer pallet que tinha algum defeito, alguma coisa. Então, já compramos um pallet para... Para reutilizar. Daí, além de ter sido a mesa do viveiro, agora está sendo utilizado como piso. Ah, isso era a mesa. Eu estava pensando que esse negócio era para você colocar a terrinha, o substrato. Não, não, não. Não é. Era a mesa. Era a mesa, tá? Levantada do solo para vocês colocarem as mudas em cima. Exatamente. Porque aqui a gente produzia muda em saquinho. Hum. Que era o que a gente achou melhor, assim, dentro do grupo. Saco plástico. Saco plástico. Saco plástico no 9 por 16. Aham. Então, era tudo em cima dessa mesa aqui. Entendi agora. Debaixo de algumas... Não, não, não. Tinha um... Um galpão. Um viveiro ali atrás da casa lá. Tinha um viveiro com sombrite, irrigação, prospersão, tudo. Ah. Era um viveiro de verdade mesmo. Sei, sei, sei. Todos nos conformes. A gente tirou o Renazen, né? Que é o Registro Nacional de Sementes Imudas, né? Que era uma coisa que precisava para produzir. E todos esses projetos todos que eu venho comentando, assim, são todos eles ligados a essa ONG aqui de São Luís, né? Que sempre viabilizou esses projetos aqui na... É o Conexão Mato Atlântico ou não? Não. A ONG se chama... Que na verdade é o Moussip, né? Ah. É... Se chama Acarui. Ah, Acarui. Isso. Acarui que desenvolve essas funções todas aqui na região. Legal. O Conexão Mato Atlântico veio para São Luís, mas para cada cidade ele precisa de alguém que faça... Que desenvolva. Ah, tá. Tipo terceiriza, né? Então, algumas partes do Conexão são via Acarui, né? Ok. Choveu muito, cara. Lagou tudo isso aqui. Pois é. Mas tem que falar que nós estamos vindo de uma chuvarada brava, né? Bem brava. Escuta, isso aqui é batata doce? Pois é, até coletei algumas ontem aqui para ver como é que estava, ó. Então, nesse terreno encharcado, né? Ou não era encharcado até? Não, não era encharcado, né? E aqui a gente produz da batata doce roxa aqui. Ah, eu tenho essa lá em casa também. É. Muito legal. Então, aqui é batata doce roxa aqui. E ela está misturada com... É que entrou amendoim forrageiro aqui no meio, né? É, estou vendo ali. Mas entrou gramínea também, né? Também. E você está deixando? Estou deixando que agora não tem o que fazer, né? Estou deixando que agora... Agora até eu vou coletar semana que vem agora aí. Dou uma roçada assim superficial. Aí puxo e depois eu vou ver o que deu de batata aí, né? Mas foi uma área teste que a gente fez com plantio de batata doce roxa. Mas acabou encharcando demais. Então, aqui tem que ser alguma outra banana, uma coisa que vai bem aqui, por exemplo. Está vendo? Está vendo? Estas aqui são banana figo, essas três. Ah, tá. E elas estão desenvolvendo bem. Então, de repente, eu vejo que assim, que a batata doce não foi bem. O inhame também está dando muita folha, mas a raiz não está crescendo. É mesmo? Porque está com muita água, né? Está certo. Aí, de repente, a gente tira tudo isso e só coloca a banana para cá. Você tem abelha nativa ali, né? É, a gente tinha, mas daí a geada matou as abelhinhas. Matou as abelhas? A gente colocou um isopor por volta assim delas, mas não teve jeito. Caramba! Mesmo assim... É porque elas fazem em local um pouco mais protegido, né? O tronco das árvores, acho que isolam a temperatura ali. É só uma tabuinha muito fina, né? É. Era jataí aquilo? Já está aí. Já está aí. Aí eu deixei a caixa, quem sabe alguém ou eu entre aí. Verdade. A gente tem duas opções aqui, Chico. A gente pode dar a volta por trás da mata, seguindo a divisa, né? A divisa, né? E daí chega aqui na frente, aqui, ó. Bom, você que sabe o que tem, o que é mais... Então, beleza. Vamos para cá, então. Vamos fazer esse rolê, então, para esse lado. E aqui onde tem esses canhos aqui, ó... O que é isso, gente? É para eu, quando estiver roçando, não esquecer que tem muda plantada aqui, né? Ah, tá. Então, ó, aqui tem cambuci plantado. É para você mesmo. É para eu não correr o risco de eu descer para uma muda, né? E a jabuticaba está vindo bem. Jabuticaba está... O cambuci já está sofrendo um pouco mais, já está úmido demais. É. Agora a jabuticaba está gostando daqui. Está gostando. Isso tudo, você estava falando que... Você não contrata a gente para te ajudar? Não, só eu e a Angela aqui. Cara, isso é muito doido. Só eu e a Angela. Essa valeta foi você? A valeta, a parte maior ali, a mais larga, até aqui, ó. Que você quer ver? Vem por aqui que você vai ver. Porque ela é profunda, cara. Não. E mexer com terra encharcada é muito mais pesado. Até aqui, ó. Está vendo que é mais larga? É. Já estava meio feita, ó. Não, não, não estava. Em um dos projetos, a gente conseguiu uma máquina para fazer esse pedaço. Tá. Mas a máquina começou a atolar, ela chegou até aqui só. A máquina desistiu. Mas daí o cara falou, ó, meu, não vou poder ir muito mais para dentro porque senão... Perdeu a máquina. Agora daqui para lá, daí eu fiz no braço mesmo. Uau. Caramba. É, eu estou vendo isso aqui, é trabalho. Eu sei que é trabalho esse negócio. Quem já viveu uma roça, vem com outros olhos. Com certeza, eu sei que isso aí é trabalho. Você fez com cavadeira? Cavadeira. Cavadeira. Eu gosto mais de usar cavadeira. Do que o enxadão. É, o enxadão faz muita lambança e tal. Já o pessoal, até para plantar muda, eu prefiro a cavadeira. Aham. Depois eu faço um acabamento com o enxadão. Tá. Eu tiro o grosso, né, com a cavadeira e tal. Depois com o enxadão eu vou puxando. Interessante. Olha só. Mas muito do jeito de trabalhar de cada um, né? É, é. Ó, está vendo? Aqui era uma nêspera que a gente tinha plantado, que a geada queimou. A geada queimou. Foi bravo a geada aqui, hein, cara? Foi bravo. Pegou o topo da mata aqui, ó, queimou tudo, cara. Ah, o topo das árvores? Queimou tudo. Ó, eu chorei. Não é para menos. Eu chorei. Porque a gente perdeu muda de jussara aí com 6 anos de plantada, você vai ver desse tamanhozinho. Perdeu muda de jussara? Uhum. Mas dentro da mata? Na beirada. Na beirada. Na beirada, que estava na beirada, perdeu. Torrou. Torrou. Você vê que olha a importância da mata, né? Total. Protege. Total. Faz toda a diferença. Escuta, Jorge, qual a altitude aqui, hein? Mil e... Não, não. Aqui... Não? Chega a mil? Não, não chega. Ah, porque aqui é baixada, o frio desceu para cá também, né? É, eu tô... Eu acho que é 750, 800, alguma coisa assim. Nossa, só isso. São Luís está 800 e pouco, a cidade. Caramba. Eu não me lembro de cabeça, mas é alguma coisa nesse patamar. É porque você estava falando dessa geada, eu achei que tinha... Era bem mais alto aqui, não é, né? Não é. Caramba. A água não falta aqui, hein? Não, não é problema. Aliás, até uma coisa que pode fazer também na época da seca. Como aqui sempre tem água, mais ou menos... Armazenar, né? Só colocar uma comporta aqui, fechar, e aí essa água toda vai ficar... É... Vai regar todo o plantio aqui para dentro, né? Eu tô vendo uma planta aqui que eu acho que é... É... Como que chama? Chapéu de couro. Chapéu de couro, ela mesmo. Você conhece? Uhum. Você passou a conhecer essas plantas aqui também? Ah, sim. Não conhecia nada, né? Não. Eu e a Angela, os dois eram da São Paulo capital. Uhum. Tinha algum conhecimento que a gente era ambientalista de carteirinha... Sei lá, acho que desde os vinte anos... Ah, vocês tinham uma quedinha pelo meio ambiente, então. Opa, que é dona, né? É dona. A gente abraçava a árvore de verdade mesmo. Uhum. É... Prestava serviço voluntário para umas ONGs na área de comunicação, né? Que era a nossa profissão na época, né? Uhum. Então, a gente sempre esteve junto com a causa ambiental. Legal, mas aqui vocês viram na prática e mais próximo, né? Ah, aí quando a gente resolveu vir para cá, a gente falou, ó... Vamos... Vamos... Passar... Assim, para a parte mais ativa, né? Da defesa ambiental, né? Que é o fazer. Então, acho que o plantio orgânico, agroecológico, principalmente no SAF, ele está muito ligado a isso, a preservação, né? E foi muito legal que a gente começou a ver aqui em São Luís, como as pessoas começaram a preservar mais quando elas puderam começar a produzir dentro de um sistema preservado. Sim. Quando a gente falava só em preservar, não, não derruba a árvore, porque ela é importante para isso, para isso, para isso... O pessoal ficava no pé atrás. Mas daí quando falava, ó... Vamos produzir alguma coisa aqui junto com essas árvores e tal... Vamos, de repente, derrubar um pedaço dessa árvore aí para adubar o chão e tal... Aí o pessoal começou a entender e é muito bacana, porque depois que a pessoa entende isso e vê, aí não tem mais volta. Verdade. Não tem mais volta. Começa a dar lucro à floresta. É. E começa a entender com outra, assim, é muito bacana isso, que é uma coisa que agora já está bem disseminada, que é a diferença do pessoal falar, ah, eu vou abrir uma cova para plantar uma muda e fala, eu vou abrir um berço para plantar uma muda. Pode crer. Berço é início. É o berço e é só você falar isso que qualquer pessoa já vai entender todo o processo por trás. Você não precisa explicar mais nada. É só você falar isso, ó. Você não está abrindo uma cova. Você vai abrir um berço para plantar uma muda. E aí pronto. Só é verdade. E aí a relação muda e isso é muito importante. Pô, aqui nós entramos dentro da matinha de novo. Isso. Aqui a gente vem para... Isso daqui era um pedaço de mata que tinha. Ah, aqui já tinha. É. É a única coisa de mata assim que tinha nessa região aqui. Você vê que ela é bem antiga, tem bastante cipó. É, aqui dá para ver que é mais antiguinha. Tem essas árvores mais maiores, né. E a divisa estava descendo ali, né. A divisa é o corguinho? É o corguinho, isso. Escuta, eu estou escutando o galo cantar. Vocês não têm galinha, galo aqui? Não mais. A gente teve no começo, a gente produzia ovos. Por que pararam com isso? Porque teve muito problema com as nossas galinhas começando a comer coisas que a gente estava plantando, mesmo deixando elas fechadas numa área. Problema com os nossos cachorros ou o cachorro do vizinho que entraram para comer galinha. Então... Passo rotativo não pensaram assim, cercado. Fizemos, mesmo com isso. Mesmo com isso. Mesmo com isso. Fizemos. O bicho pulava cerca. Furava cerca. Foi... Nossa. Fizemos um lugar fechadinho, um paiolzinho. Falamos, vamos fechar, quando a gente sair a gente fecha as galinhas aqui. Também não funcionou. Também não. Porque daí o bicho furava a grade, entrava e... Gambá? Gambá? Será que era? Gambá não, era cachorro não. Cachorro. É, a gente teve uma cadela aqui que ela tinha essa pira aqui de... De entrar e ir para comer os galinhas. Só matava. Se chegava aqui, às vezes uma vez que a gente chegou, a gente achou seis galinhas espalhadas pelo lugar assim, tudo morto. Complicado, né? E javali não bate aqui? Ó, a gente já viu, já teve indícios assim de capivara, de ver assim, bastante cocô de capivara espalhado por aí. Talvez, é... Paca. Uma vez que a... Lontra. Mas nunca em bando que detona tudo igual javali, né? Não, não, não. A capivara assim, no começo até rolou, porque foi logo no primeiro plantio de jussara que a gente fez. Tinha menos coisa aqui também, né? Tinha muito pouca coisa. É. Então, nossa, quando a gente plantou, a jussara tava, acho que uns dois, três meses de jussara plantada lá, eles vieram e rapelaram os jussara, tudo pequenininho, uma bananeira também, comeram a bananeira inteira. Mas faz parte, né? Faz parte, é isso aí. Imagina que você tá numa área dele, pô. É. Pô, a água chegou aqui, né? Ah, aqui, olha lá. Aqui é do terreno todo, essa aqui é a parte mais baixa. A parte mais baixa. E tem alguma coisa que daria pra plantar aqui, que suporta? Por exemplo, aquela lotus, né? Pessoal da macrobiótica, raiz de lotus, será que... Sim. Ela gosta desse tipo, né? Não sei, mas eu acredito que a água só que seja problema pra lotus, né? Não pode ter excesso de água, é isso? Eu acho que esse tipo de água ferrosa, acho que não é bom pra lotus. O pouquíssimo que eu sei dela é que ela precisa de uma água assim, muito pura, muito leve. Entendi. Que não é o caso da água ferrosa. Não é o caso da água aqui. É, mas também pode aqui deixar o natural, né? Pois é. Fica uma área de... É uma área que você pode explorar de outras maneiras, né? É. Porque, pra falar pro pessoal, estar aqui é gostoso, gente. Eu que gosto, acostumado com roça, eu senti, quando a gente entrou nessa matinha, era diferente. É outro papo. Tem energia, tem a temperatura, né? E tem o visual, né? Que já mostra que isso aqui é mais antigo. É gostoso. É bom demais. Simplesmente ficar num ambiente natural. Até pra nós que estamos acostumados, é gostoso. A gente precisa... É como enfiar na tomada, assim, com aquele filha recarregado, né? É isso aí. Por exemplo, uma das coisas que me ocorreu fazer aqui, né? Pensar. É só um estrado mais alto com chãozão, sal, sabe? Um lugar pra você chegar, sentar, meditar, ficar tranquilo e tal. Seria bacana. Aqui é o lugar certo pra isso. É o lugar pra isso. Apesar de ser baixo, né? É. Porque o pessoal, de modo geral, quer lá em cima, né? Não, mas aqui você entra na floresta mesmo, né? Então, tá aqui, ó. Aqui é mais pra útero. É. Olha que gostoso, gente. É muito bom. É muito bom. É, tinha que ter vindo de bota mesmo, viu? Ó. Ó. Aqui que eu falo que o problema dos pernilongos é a obra do Maluf. Por que que aconteceu? É... Quando o Maluf foi governador de São Paulo, ele desenvolveu um programa chamado Programa Varja Paulista. Sei. E aí, isso daí, o que que fazia nesse programa? Onde os rios nas varjas de São Paulo faziam muita curva, ele... Retificou. Retificou, fez o rio reto. E isso aqui era um antigo percurso do rio Turvo. Que é o que faz divisa aqui. Então, lembrando lá do mapa, né? O rio Turvo, hoje, ele... Tem uma reta aqui, assim. Na época, o percurso original dele, ele fazia esse traçado aqui, ó. Encontrava com esse córrego aqui da água do Morro Alto e vinha pro lado aqui. Então, esse pedaço aqui que virou um oco, né? Que não é mais o rio. Ficou com essas duas boazinhas aí. Agora, quando chove e sobe a água... Imposta. Sobe esse monte de água em poça, daí fica a água parada e aí dá ali pernilongo, né? Que mania que o homem tem de retificar as coisas, né? Na natureza não tem isso. Pois é. Aí dá esses desequilíbrios. Esse foi o primeiro problema, né? E o segundo foi em 2010. Tinha muito sapo aqui. Muito, mas bastante sapo. De tudo que é tipo. Que aconteceu com o sapo. Quando em 2010 teve a enchente de São Luís e tudo isso aqui ficou cheio d'água porque os rios todos, né? Carregou o sapo embora. Levou a sapaiada embora. Então, agora... É, voltando. Doze anos depois que tá voltando a ter um pouco mais de sapo pra poder fazer o controle desses pernilongos. Porque aqui não tinha pernilongo antes. Não tinha. Mesmo no verão. Não tinha nada de pernilongo antes de 2010. Vocês pegaram essa época sem pernilongo? Não tinha. E agora deu pernilongo desde o ano passado até no inverno. Frio de um grau que a gente pegou dentro de casa ali com um pernilongo voando assim. Então, eles estão sofrendo uma mutação de adaptação e por não ter o predador, né? Então, a gente via um pernilongo e falou Nossa, pega esse aí. Mata esse aí. Esse aí não pode proliferar esse aí. É, porque esse aí tem um gem que é... Tem um gem nervoso esse. Pega esse. Interessante. Olha que gostoso aqui esses galhos trançados, né? Então, aqui é tudo... Cipó. É tudo cipó isso aqui, ó. Que legal. Quanto tempo não tem isso, né? Pra ter um cipó desse tamanho aqui, cara? Gente, mas visualmente até que não fica feia a imagem aqui, né? Mas é um desequilíbrio, na verdade, né? O bom é que pelo menos quem está assistindo não leva picada. É verdade. Não, eu acho legal que você, desde que eu te conheci, você é uma pessoa muito sincera e honesta, né? Você podia não falar disso, né? Mas eu acho importante a gente... Que a pessoa saiba o que ela vai encontrar pela frente, né? Não, eu não. Não tem... Eu acho que a gente carrega menos peso depois na vida, não é não? Nenhum. Eu posso morrer tranquilo agora, cara. Eu posso morrer tranquilo, feliz agora, porque não tem porquê, entendeu? Que legal. Até porque eu quero que quem venha pra cá saiba muito bem do que está acontecendo aqui, entendeu? Legal. É... Não adianta eu falar só das coisas boas e dos perrengues, não. Porque os perrengues estão juntos em todo lugar. Então, se alguém falar só coisa boa de um lugar, fica muito perto. Desconfie, né? Desconfie. Isso aí. Porque, sei lá... É pouco provável. Todo lugar tem o seu lado... Todo lugar tem o seu lado negativo, né? Esse orquídeo já estava aqui, não? Ó, essa daí não. Essa a gente plantou. A gente colocou aí. Engraçado. Por isso que eu perguntei. Tá com cara que colocaram aí, minha irmã. Aliás, a grande maioria delas, assim ó... Bromélia tem vindo sozinha. Bromélia, elas estão aparecendo sozinhas. Felizmente, tem uma dispersão boa de bromélia aqui. Mas, por exemplo, às vezes quando a gente vai pro litoral e tal, e acha alguma caída, algum canto assim no meio de estrada, a gente pega e traz pra cá e coloca aqui. Agora, as orquídeas... Eu tenho uma cunhada lá em São Paulo, que ela sempre quer orquídea com flor na casa dela. Uhum. E aí quando acabam as flores, eu falo, deixa aí que daqui uns dois, três meses vai voltar a ter flor, tá? Ah não, mãe, eu quero com flor agora. Ela quer com flor e dá pra vocês. Daí ela dá pra gente. Então a gente vai espalhando pela trilha aqui toda, né? Legal. Olha que visual bacana isso aqui, cara. Sim, é lindo isso. É muito legal, né? Justamente. Isso é muito lindo. Eu gosto demais disso. Quanta história que não tem aí, cara. Quanto tempo não tem isso. Isso aqui estimula a fantasia e imaginação. Total. Aqui vocês não replantaram nada. Vocês deixaram a regeneração natural, né? Sim, mas a gente enriqueceu com jussara aqui pra dentro. Então a gente vê jussara aí, ó. Essa jussara... A gente que plantou. Tá. Vocês plantaram de semente ou de mudinha já? Nesse caso aqui, essas vieram de tubete. Tá. Vieram de tubete aqui. Você sabe o que eu costumava fazer? Eu pegava debaixo de uma jussara, às vezes tem um monte já. Semente, sim. Balança, pra jussara eu acho que é o melhor tipo de plantio que tem. Porque a jussara, quanto mais você... Ela é muito sensível assim na adaptação. É. Então quanto mais você mexe, mais ela demora pra crescer. É, e quanto mais adulta ela tiver, pior, né? Pior, é. Melhora que a semente se desenvolva num ambiente propício e aí vem bem. Ó. Ali, ó. Tem um toco de concreto ali, tá vendo? Tá vendo? É limite. Isso. Além desses tem outros três. Vocês que pagaram uma medida e tal. Que quando fez o levantamento de referencial, ele colocou nos extremos da propriedade, né? Então esse que a gente tá vendo, ele tá aqui, assim. Uhum. Aí tem um outro aqui e outros dois aqui, assim, nesse pedaço. Uhum. É. bloquem e meio turvo. É o caminho original dele. Isso era o caminho original. Ele fazia a curva aqui Gente, pra que se retifica um rio? Eu não sei muito bem Na época eles fizeram isso pensando na produção agrícola Pra justamente a água correr E aí ter áreas mais secas Pra produção Entendi, tá E realmente as áreas que ficam secas depois Elas devem ter grande fertilidade Porque tem matéria que já foi acumulando Ao longo de muitos anos Pois é, e a área que você consegue manejar Entrar com trator, alguma coisa assim Já entendi E o que é muito legal de ver É agora o próprio rio tá tampando a besteira que fizeram Falou, bom, já que vocês Fizeram a besteira Vou eu dar um jeito de consertar Então daqui um tempão Isso aqui vai tá tudo coberto de areia Tá tudo fechado já A natureza é perfeita, rapaz A natureza é perfeita Agora a bifurca também Aqui a gente vem pra área de plantio Que vai sair naquele lugar lá também Se a gente quiser Ah tá, teve outro Lá da ponte, né? Aqui mesma coisa, ó Ó, você consegue Aqui no contraluzio Acho que não Do lado de lá você vai ver melhor Mas você vai ver que as jussaras Até essas grandes areias Estão todas queimadas, ó Tá vendo? Ah, dá pra ver sim Isso aí foi Ó lá Mas não morreu, né? Essas não morreram É Mas é Mas correram risco, né? É o que aconteceu com a... Essa aqui morreu, ó Aí, ó Queimou aqui em cima Ih, ela morre mesmo? Morreu Porque queimou aqui Essa daqui, ó Queimou o ponteiro já era Queimou o ponteiro já era Essa daqui, ó Seis anos de jussara Jogado fora numa noite, sim Mas ela não morreu ainda, né? Ó, eu não sei Ela tá... Tá estranha Tá aí, mas não... Porque se fosse pra... Pra tá desenvolvendo ainda Já estaria aparecendo Alguma coisa velha Já teria crescido um pouco Mas não vai rolar nessa Eu não sei, cara Eu tô achando que ela Tem uma vitalidade ainda aí Que vai voltar Oxalá Eu até deixei quieto aí É, eu tô achando que vai voltar Isso aqui, o que que seria? Esse é cambuci Cambuci já Ah, aqui tá grande ele Esse já colheram? Ah, aqui já Já colheram E aí a geada, ela atrapalhou Todo o ciclo das coisas, né? Então coisa que tava com flor Que ia produzir e tudo mais Como queimou tudo Agora esse ano Vai ser um ano que praticamente Não vai ter produção Porque as coisas vão se reorganizar, né? Pra no ano que vem Dar uma produção boa Aí Então o pessoal da roça Costuma dizer no ano que dá geada As plantas que vem Elas vêm mais fortes, né? Isso é verdade É A gente tá percebendo, né? Elas são muito mais vigorosas Até porque quando tem a geada Ela mata muita praga, né? É, eles falam isso mesmo, né? Aqui tem açafrão É açafrão, isso É daquele amarelo? A gente chama de cúrcuma, né? Cúrcuma, é verdade A açafrão é o povo que chama Isso aqui é pitaya Pitaya Mas que a gente fez um teste aí também Mas não vingou aqui Bate muito a pouca luz pra pitaya Eu ia falar isso mesmo Eu tenho visto que tá em um lugar mais iluminado Precisa Se não, ela não frutifica Não tem jeito Aqui é o... Então é um pomar? É, é uma área de plantio Com técnica de saf, né? De saf Então a gente tem as frutíferas Aqui no meio a gente tinha Inhame, batata doce, a cúrcuma Paioba, feijão Plantamos tudo isso aqui nesse pedaço Tá, mas então agora tá meio que desativado Uma por causa da geada E outra porque o projeto de vocês já está em outro lugar Ah, beleza Então a gente não está mais dispendendo Energia aqui, né? Energia aqui Enquanto isso ele está impulsivo aí Ele está se... É, ele não está perdendo Ele está... Não, pelo contrário Ele está se... Se alimentando Alimentando, exatamente A hora que roçar isso daí Deitar tudo isso daí no solo Uma baita matéria orgânica, né? Aqui, ó Tem uma jatai também, ó Num topo lá pra dentro Ah, estou vendo Olha que lindo E essa aí deve ser boa de produção, rapaz Porque ela é bem nervosinha Olha quanta abelha tem, gente Ela é... Ela é... É bem nervosinha essa, assim Ela vem e se a gente fica aqui Ela começa a picar aqui atrás Assim, beliscar aqui atrás As coméias que tem mais abelhas Ficam mais corajosas Já percebi isso Acho que elas pensam Se morrer algumas Não faz diferença, né? E aqui, por exemplo É um pedaço desse anjico aqui, ó Que caiu Aham E isso quando caiu Era um marco Que a gente passava por baixo Aham Então agora ele está se decompondo Alimentando o solo, né? Está alimentando o solo, né? Que é isso que a gente faz Num sistema agroflorestal A gente corta a madeira Pra pôr no chão Pra adubar o solo Ah, esse aqui Esse aqui é um dos meus xodós Limão cravo Esse já estava aí Quando você chegar ou não? Esse já Esse é guerreiro Esse aí é o que eu gosto De plantar primeiro Quando eu chego numa casa, é? É Ele vem muito rápido, né? Vem rápido E ele se vira sozinho, né? Pois é E ali, ó Pra cá O que que tem ali, ó? Tem poncã Tem mais cambucis Tem pitanga Uvaia Uvaia Caqui É... Pera d'água Marmelo A pera d'água Aquela dura, né? Isso, pera dura Exato aí Isso aí Aqui a gente já teve um plantio de mandioca Com feijão Estou vendo aí Os remanescentes Ó, jabuticaba Que está vindo bem aqui Está crescendo bem Escuta, vocês têm um guapuruvu ali Acho que vocês plantaram? A gente que plantou, né? Você acha conveniente plantar um guapuruvu ali? Olha, nesse lugar onde ele está É Eu não tenho problema Porque ele está longe da casa É Se ele quando cair aqui Vai adubar e tal Não vai ter problema É Próximo da casa eu não plantaria Eu não plantei, na verdade, né? Não é difícil dele cair, né? Ainda mais sozinho assim, né? Bom, então você está ligado É Isso faz parte E ali naquele angico tem uma pitaya subindo, né? Tem Capaz ali de dar bem Pois é Se o angico não cair antes É É isso aí Você vê que está indo lá para cima É, ali ela gostou Tem outro, por exemplo, né? O pessoal que vem aqui também às vezes da agrofloresta Fala assim Pô, meu, já derruba logo esse angico aí Que ele está amarrando o teu sistema, né? Porque no sistema agroflorestal tem que ter muita poda Tem que ter poda Para ter sempre aquela energia do rebrote, né? E que faz toda a diferença Só que no caso desse angico aí O que acontece? Tem muitas aves Como o urutau, por exemplo Que ela fica no oco Sei De um lugar podre Então que era uma ave que não tinha aqui antes E que chegou por causa E que chegou por conta disso aí Agora que ela está morrendo Quando está na época A gente escuta de noite o urutau aí Está nos berros E fica por aí Tem um oco dele por aí Em algum canto ali Que legal Esse urutau era um Eu pensava que era uma pessoa Que tinha na floresta Quando eu fui morar Eu falei Mas quem que está acordado nessa hora Brincando com Eu fui descobrir depois Eu aprendi muito com o pessoal da roça Os caras são O pessoal tem um saber É, um saber Que é muito Neste margem Não pode deixar de lado, não Ó, aqui tem acerola Tem pimenta comari Está produzindo bem este ano Eu já estou até falando errado Porque o pessoal fala cambarí Eu já até esqueci Que chama acumari Eu já falo que nem eles Isso aqui o que é? Isso é o vaia Isso é o vaia? Nossa, mas que folha diferente dela É Folha mais comprida parece Interessante Eu pensei até que era outra Outra planta Porque ela está na sombra Não sei Dá uma folha maior Aqui ó Mais limão Mais limão cravo Mais limão cravo Deixa eu filmar um limãozinho aqui Limão cravo é um por exemplo Porque antes o pessoal Nem dava bola Para o pessoal que produzia Produtor Não estava nem aí com limão cravo Deixava perder mesmo Agora tem demanda E agora felizmente tem demanda É E está muito bacana Tem o pessoal agora comprando Mundo de limão cravo Para plantar e produzir Que legal Isso é muito bom Comprando mundo de limão cravo Isso é muito legal A gente valorizar o que é nosso Com certeza E mais uma vez É o nativo Que não precisa quase de cuidado Quase nada Isso aí Reverte no bolso Menos despesa Ali ó Ali é volta de onde a gente fez a curva Está vendo a ponte ali Ah é verdade Nós fizemos uma volta A gente dá uma volta na mata No pedaço de mata A gente dá uma volta em volta dela E agora nós vamos para a casa Agora a gente vai para a casa Que continua na casa Legal A gente está A gente fez esse trajeto aqui Saiu da casa Veio por aqui Entrou Deu uma volta na mata Aqui assim Agora a gente vai voltar Para fazer esse pedaço de baixo Aqui Ah tá Quando você se perder Só Lembra da mão A mão esquerda A mão esquerda A mão esquerda Com o polegar virado para cima É Esse aqui vai ser o guia Para quem comprar a terra Dá para desenhar um mapa da casa na mão É O mapa da propriedade Vocês seguiram muita coisa intuitiva as suas E assim Do sentimento de vocês aqui Não foi não? Também Eu estou vendo que não tem muita Também Mas a gente também participou de Com esses projetos todos aí Que a gente se envolveu Sempre vieram oficinas né E apoio técnico também E também Conhecer o pessoal daqui né Que tem muito saber né Que sabe de muita coisa Então quando você mistura tudo isso daí Você junta todo esse conhecimento Passou pelo seu filtro Da sua mente Da sua vontade Da sua fantasia E virou isso aqui Pois é Bem por aí Só por exemplo De técnica de plantar banana A gente aprendeu cinco técnicas diferentes Para plantar banana Para plantar banana Cara E é legal porque Não tem uma certa Uma errada Mas dependendo de como você Faz o plantio da banana Ela vai responder de um jeito diferente Tá Isso tem a ver também Com o tipo de solo ou não? Não Não É mais uma coisa de manejo E resultado Exatamente E também depende muito Do que você tem na mão Se você tem muita muda Para plantar ou não De onde você consegue tirar De repente Uma muda de banana ou não Você viu um vídeo Que eu fiz com o Waldir Que ele fala Que ele pega O brotinho Lá de baixo Que nem saiu ainda direito Vira do lado contrário Reparte em quatro E planta os quatro Exato Só que aquilo não perfilha depois Então você vai ter a muda A banana Mas você vai ter filho depois Não Com o tempo vai Com o tempo vai? Com o tempo vai Ela vai perfilhar Mas ela vai demorar um pouco mais Vai demorar um pouco mais Aí que estão as consequências De cada jeito De cada jeito Porque você tem que pensar Que um olho daquele Vai dar uma banana Até que cresça um outro Olhinho do lado dela Mas ele vai vir Vai? Não tem como não vir Eu pensava que não vinha Não, ele vem Só que ele demora mais A banana é um negócio mágico Por exemplo Se você vai plantar Em um lugar íngreme Em alguma Uma pedaça de morro É legal você plantar ela De cabeça para baixo Você pega aquele Vamos dizer assim Não sei se é a rizoma da banana Ou a raiz da banana Acho que é a rizoma mesmo A rizoma da banana Pega ele E coloca ele de cabeça para baixo Com a raiz virada para cima Porque se ele tiver que fazer esse caminho Ele vai ter mais fixação na sola E daí ele vai crescer Como se fosse um anzol Ele vai fazer esse caminho aqui Então ele vai ficar mais seguro Vai ficar mais firme É, então depende da topografia também Olha só Também Se você tem bastante muda Que a gente fala Banana com chifrinho Talvez até tenha alguma lá para frente É, tem tipo de muda Chifrinho Ou outro como que era Guarda-chuva Não sei como Acho que é guarda-chuva Guarda-chuva Essa eu não conheço Porque ela abre Uma que abre E outra que tem só O chifre mesmo O chifrinho É Aí também Você já pode tirar E plantar ela direto Só um parênteses Quando a gente comprou Esse lado aqui Era exatamente igual O lado de lá O lado de lá já é o vizinho É o vizinho O Rio Tuvo está aqui Vamos ver Se eu consigo pegar um pouco Do lado de lá Que já é grama Pasto Ela segura Segura a terra E passa E o rio vai correr No lugar que não tem nada Vai levando a terra embora Então o rio está indo Cada vez mais para lá E aí A gente está com cada vez Mais terra para o nosso lado Aqui, né Ali embaixo é tabu? Não, não tem tabu, né? Não tem nada ali não Não, não É algum outro tipo de capinha É um capinha Não tem tabu não É, mas tabu seria uma coisa Para você plantar Nessas áreas encharcadas, né? Poder, gente Até tinha ideia Num projeto mais assim Futuro Fazer um lago Na parte central aqui, né? Aham Aí talvez pudesse Colocar tabu ali Eu ia falar Por causa do seu chapéu Não sei se é de tabu Ou de palha de bananeiro É? Esse é de tabu, é É daqui da região? É, de uma pessoa Que tem uma Não sei se ela ainda está lá A Nisse Que ela produz só coisa com tabu A rede de tabu Ah, é? Que legal Preciso conhecer Vai no mercadão Ah, aí pergunta pela Nisse É Pelos produtos da Nisse Ela vende ela mesma? Ela mesma Que ficava lá Mas, putz Faz tanto tempo Que eu não vejo Não vou lá no mercado Assim dentro Para ver esse lado Que eu não sei dizer Se ela está lá ainda Bom, então quer dizer Que um chapéu de tabu Dura bastante, né? Ah, dura, rapaz É Esse está, ó Esse aqui tem no mínimo Seus 10 anos, né? O que? 10 anos? No mínimo 10 anos Eu ia falar uns 3 anos Nada, rapaz E está bom ainda Tá? Está tampando a careca ainda Está funcionando Olha, esse aqui é o Rio Turbo já Esse é o Turbo? Deixa eu chegar ali Ah, tá Agora esse aqui é o É o Riozinho Já tem um volume De água maior, né? Tem Esses cachorros adoram água, hein? É Ou para beber Ou para pular Só não gosta de água Na hora do banho Ah, é? É Daí foge Daí foge Esse é o Rio Turbo Legal Opa Escorregar a gente escorrega Mas cai Cai, não cai Vocês já colheram dessas bananeiras? Ah, já Bastante Isso aqui elas sofreram foi na geada, né? Foi na geada Está tudo rebrotando agora De agosto para cá Isso aqui é mexerica? Essa é pãocã Pãocã Uma das poucas coisas frutíferas Que tinha aqui na casa antes Ah, essa já tinha Essa já Mas como era tudo abertão aqui assim Era tudo areião Então ela produzia mais Era bastante sol, né? Porque tinha mais sol, é Agora que essas outras coisas estão vindo Estão subindo aí Aqui é uma acerola Que também Que já tinha aqui na casa Ah, plantilha Goiabeira também Goiabeira E aqui as Orquídeas da sua cunhada? Isso Escuta Aqui deve ter cobra também, né? Tem No começo tinha mais É? Que era mais aberto Ah, não tinha lugar de se esconder, né? Agora Talvez tem até mais Mas a gente não vê mais Vocês não vêem mais, é Mas tem sim Legal E aqui quando tem cobra No começo a gente vê bastante irutu Mas a gente já achou cascavel Já achou coral E sempre que tem cobra A gente Quando vê Porque elas verem a gente Já é uma coisa, né? Agora quando a gente vê Elas A gente tenta capturar Coloca num balde Daí leva lá pro parque Pro Santa Virgínia Ah, é? Solta lá, é Ah, vocês soltam lá É, assim O pessoal fala Não, mas deixa aí Que ela vai sair Mas tem outra Mas pra gente que tá trabalhando Aqui todo dia Mexendo Saber que pelo menos Aquela não tá mais É uma segurança psicológica, né? É, segurança psicológica A gente fala Bom, pelo menos Deixa essa cobra Num lugar onde ela vai Ficar protegida Porque assim Qualquer outro vizinho Que vê Vai pegar e vai matar Sendo peçonhenta ou não Ah, pode crer Porque se você mexer com ela Talvez ela vai pro vizinho E aí já era, né? Aí já era Então não adianta nada Eu pegar aqui Segurar, ver e tal Ela não vai ficar só aqui Dentro de casa Ela vai circular Pra algum outro canto Entendi Entendi seu raciocínio E acho que Sou obrigado a concordar Aqui tem uma outra visão De como era Aqui, ó De cá pra lá Aqui Ó o morro Tá vendo o morro do vizinho Que antes dava pra ver Não dá pra ver nada Agora não dá pra ver mais nada Esses troncos são os mesmos, né? Não, não, não Isso já era Isso aí é de quantos anos atrás? Uns 10 anos? Ó, isso aqui é de 2009, ó Então 13 anos atrás 13 anos A árvore essa daqui É essa aqui, ó Essa é a mesma E aqui é o galpão Tem Das ferramentas Bagunça e tudo mais Coisa que a gente vai pegando Que a galera vai jogando fora A gente pega pra usar Porque na roça Tudo a gente usa, né? Escuta, mas e daí? Se vocês venderem isso aqui Que vocês vão descartar isso? Vai deixar? É, se quiser A gente pode pegar E levar pra reciclagem, né? Porque aqui, assim Não, porque eu vou falar pra você Pra você tirar isso aí daí Pra levar pra reciclar Você vai gastar quase um dia, viu? Vai um tempinho Se não for mais, viu? Mas se a pessoa Não se incomodar E quiser deixar aí Tem muito material bom Tem material que dá pra reutilizar, né? Então tem madeira aqui pra usar Pra fazer até um portão Que tá no projeto Essa parabólica Que ficava na casa antes aí Dá pra fazer um quiosque? Dá pra fazer um quiosque Que era a ideia Palete Que dá pra fazer mil coisas com palete Telha Que é telha que usa na casa ainda Que é telha francesa É telha pra você repor ali Se quebrar, né? Cano Que tem várias funções aí Enfim É, material Que tem serventia, né? Tem serventia Mas como a ideia Mas como a ideia na verdade Era até pegar e mudar Esse negócio de ferramenta Aqui lá pra cima Fazer um outro esquema Daí não ia nem guardar tanta coisa E aí iria usar muita coisa Desses materiais Que tão aqui, sabe? Tá Vocês fazem o processamento De seus produtos lá na casa mesmo? Lá na casa Na cozinha da casa E ali, aquele lá Era um paiol Um paiolzinho Mas tá desativado? Totalmente? Tá guardando coisa só Tá guardando coisa? É Deixa eu filmar isso aqui Porque isso aqui é a imagem da roça, né, cara? Sim Pra muitas pessoas Deve ter um efeito No emocional No afetivo delas Ah, é depósito também É Mas esse já tinha aqui Quando vocês chegaram? Esse já A ideia Se a gente fosse permanecer aqui O que seria? Transformar isso aqui Num quarto do sertão Vamos dizer assim Sei Vai fazer um quarto bem bonito Bem bacana aqui e tal Com banheiro seco Do lado de fora Aquele chuveiro de lata Que você puxa a corda assim Ah, é? Vocês iam fazer isso? Nesse quarto sim Que legal Nesse paiol sim Aqui na mangueira A gente iria fazer Nossa, que mangueira linda, gente Faria um deck De madeira Pra você subir Pra ficar lá em cima O que dá pra fazer Nessa mangueira agora Por isso que tem aquela escada Tem dois ganchos E pendura uma rede lá em cima Sim, um balanço Uma rede Dá pra ficar numa rede lá Legal Isso aqui é tudo muda de Jussara Que veio pelo Conexão Mata Atlântica Que tem que pôr no chão ainda Vocês ainda tem que plantar A gente ir embora Já tem que plantar Faz parte do compromisso Que você tem? Faz parte Faz parte Aliás, isso é uma coisa que é legal falar Porque assim A gente está participando No projeto Conexão Mata Atlântica No componente chamado Pagamento por serviços ambientais Então todas essas atividades Que a gente está fazendo aqui Que beneficiam o meio ambiente Que dão algum retorno ambiental Elas são valorizadas E aí entra numa planilha Valorizada e monetizada Monetizada, exatamente Que entra numa planilha Que de acordo com o tamanho da propriedade Eles fazem um cálculo Que dá um valor X No final do ano Então no primeiro ano A gente recebeu 4 mil e poucos reais 4 mil e 500 reais Se não me engano No segundo ano 5 mil e 200 reais E no terceiro ano Que é esse agora Em dezembro Quem pegar a propriedade aqui Já tem um crédito Pra receber de 6 mil reais Então Já dá pra pagar a transferência do imóvel Pois é Ou pelo menos é um imóvel Que você está comprando Que vai receber alguma coisa já Que legal Então já tem 6 mil reais de crédito Pra receber né Como vai usar Você é otimista que é Você já está dando como vendida né E que vai ficar Tem que ser Tem que ser Tem que ser né Gente que mangueira gostosa E ela dá frutas não? Não dá Não? Nunca Nunca deu Que interessante Dá assim Pelo tamanho dela cara Tinha que chover né Fruto Mas é muito pouco fruto Que ela dá Assim uns 2, 3 Às vezes O que será que está faltando aí cara? O que eu acho que pega muito Pra mangueira aqui São algumas coisas assim Ela está muito perto d'água Mangueira agora é um lugar mais seco É Está numa região Que não é a dela Está numa região É fria Ela agora é um lugar mais quente E a época da florada dela É bem na época da chuva Da chuva Então ela está bom Mela tudo né Então ela está bom Onde for Chove E aí Mas Está aí né A energia dela está Mais um uso de pneu aqui Ah isso aqui é pneu também Está vendo? Estou vendo é E que é uma coisa que assim Com o tempo ele vai estar coberto Como o de lá E que também Vai desaparecer né Vai desaparecer E vai ter essa função De controlar o rio A entrada da água Depois vai dar trabalho Para os arqueólogos decifrar O que é esse negócio aqui? Daqui uns 4 mil anos O que será essa coisa? Quem quer esse tal de Pirelli Que está enrolado No meio do caminho aqui Aqui ó Isso aqui parece que não Mas é um trabalho de contenção De água Essa maçaroca toda aqui Mas essa maçaroca foi você que colocou? Também É Mas teve coisa que rodou com a enchente Ó Cada vez que sobe o rio Isso aqui veio sozinho Desceu E aí eu segurei Deixei ele aqui no canto Desceu Porque o que acontece? Cada vez que o rio sobe Quanto mais coisa estiver espalhada aqui Mais galho Mais tronco Menos água vai vazar para cá né A água não vai passar com força A água vai tender a diminuir a vazão aqui Isso é E aí no leito do rio Ela vai correr com mais força Tá Então fazendo isso O que está acontecendo? Parece que não Mas esse solo ele está subindo Está subindo Porque daí a água vem Ela empaçoca Mistura tudo aqui assim Mas isso aqui vai estacionar Daqui um tempo Isso aqui vai ficar bem estável Bem seguro Pode subir o rio de novo Aqui ó Vai segurar toda essa madeiraiada Tudo canto aí ó A água vai chegar aqui Ela não vai ter força para empurrar Ela vai tirando a força da água né A velocidade da água E aqui é onde quando sobe o rio né Esse pedaço da trilha aqui A gente já fez por onde passa o rio né Aqui vai passar mesmo né Ele vai quando sobe muito ele vai passando por aqui Opa Mais uso de pneu aí ó Aqui tem os pneus é Para fazer o controle de erosão aí Da terra Aqui nós já estamos atrás da casa sua Estamos atrás A gente está nesse ponto aqui assim agora Aqui assim ó A casa está ali ó E aqui tem mais um visual Aqui tem ó Olha onde o rio faz a curva Mas é aqui É mais aqui né Ali ó Ali é aquele S ali ó É lá Ah tá certo É verdade é E isso Olha o tanto que Isso aqui foi em julho ainda hein Que era uma época que a rio estava baixo Uhum E olha a diferença de altura que tinha do rio Olha como ele está agora aqui ó O tanto de Super subiu né Que subiu de terra É E outra coisa Aqui ó Você vê o cano do que era o esgoto da casa antes Ah Isso é importante Vamos falar dessa parte Ele jogava o esgoto aqui Direto no rio Aí a gente fez uma bacia de evapotranspiração Que é o que faz o tratamento do esgoto da casa Então não vem mais nada para o rio Uhum Dá uma resumida O que é uma bacia de evapotranspiração A bacia de evapotranspiração Primeira coisa A gente construiu ela Reutilizando materiais Então a gente usou tela de galinheiro Uhum É Entulho de construção E pneu Pneu velho Pneu lixo Que o pessoal chama né Fizemos um buraco no chão De três Dois por três metros Com a tela de galinheiro A gente fez um Revestimento O revestimento Junto do cimento A gente colocou Impermeabilizante Para não ter problema De infiltração do solo E aí na primeira camada Faz como se fosse assim Onde tem a entrada Vamos dizer que A bacia de evapotranspiração Está aqui assim né Dois por três Onde chega o cano do esgoto né Chega o cano do esgoto Aqui pela frente assim Onde chega o cano do esgoto A gente fez uma coluna De pneu deitado Aqui assim Um pneu do ladinho do outro Assim Para ficar um oco No meio Então o esgoto Vai cair aqui dentro Com essa coluna De pneus aqui colocada Por cima deles Assim E na lateral É um entulho Entulho principalmente É Resto de telha Assim Ou então Bem irregular né Bem irregular E com bastante Pedaço vazio Vazado no meio Aham Para poder depois Virar matéria orgânica E a raiz poder penetrar E aí por cima disso daí Não é nem tanto por isso É mais para ter Quando vier a água do esgoto Ela poder Um espalhamento Espalhar Isso daí Legal E aí Depois que cobriu Todos esses pneus aqui Assim com entulho Vem uma camada De Bastante É Bambu Ou galho E tudo mais Mas bastante mesmo E aí bem Uma camada bem superficial Assim de Terra mesmo De terra Mas muito pouca coisa Só para cobrir Aí no meio dela É plantada uma bananeira Ou outras Plantas de folhas largas Que no caso aqui Tem a licônia E que gosta de umidade também Que gosta de umidade E tem um cano de inspeção Também Que a gente chama Esse cano de inspeção Serve para a gente jogar O esterco fresco Que é o que faz o tratamento Do material sólido Que cai Da bacia de vaca Transpiração Porque 90% das fezes É a água Então A água Toda que está ali Junto com a água Do banheiro E tudo mais O que vai puxar Essa água É a bananeira E a licônia Ela que vai filtrar Essa água Vai tirar a água Desse lugar E o tratamento Do sólido É No nosso caso Aqui A gente joga O esterco De vaca Fresco Vai lá no curral Do vizinho Aqui Pega um baldão De 10 15 litros Assim de esterco E joga ele Através desse cano De inspeção Lá dentro Com que frequência Sozinho De 6 em 6 meses E aí ele vai Tratar Vai comer Todas as bactérias Vão acabar Com toda a parte sólida Então É um sistema Que está assim Simplesmente É 100% Tratado e limpo Assim O ano todo Por exemplo Se vocês vão viajar Durante 3 meses Não tem problema Mas e aí As plantas vão morrer Porque elas estão Fechadas ali Não vão Então Mas o que é legal Da bananeira É que a bananeira Ela funciona Como se fosse um registro A bananeira Ela é muito sábia Não diferentemente Das outras plantas Ela É que ela tem É rápida no crescimento A gente percebe mais Talvez E ela consegue Regular O tanto de água Que ela precisa De acordo com a água Que tem no solo Então se tem muita água Ela vai evaporar Muita água Vai puxar bastante Se tem pouca água Ela segura Ela vai crescer menos Tá Mas não é o caso Até porque Ainda vai ter aquela Umidadezinha do sol Tem a chuva também Que vai acontecer A própria umidade do ar também Sim Aqui as vezes de manhã Pode estar Tudo molhado Pode estar Seco o que for Mas de manhã Tem um orvalho Você escuta um orvalho Pingando assim Sabe Então tem muita umidade no ar Os rios aéreos Eles estão aí Que legal E é um sistema Que funciona muito bem E no nosso caso Aqui foi até um teste Que a gente fez na época Porque a gente não queria Quebrar o chão do banheiro Porque normalmente Nesse tipo de tratamento De esgoto Só vem o da bacia Pra não quebrar O chão do banheiro Porque O que tinha aqui Original da casa Era tudo junto Tudo junto A bacia Com a A pia E o box do banheiro Era tudo junto Num só Pra fazer essa divisão A gente teria que quebrar O chão do banheiro A gente não quis fazer isso Então a gente Junto com um técnico Amigão nosso O Lucas O Lucas Conhece ele Ele falou Cara Vamos só Dimensionar Diferente isso daí Vamos fazê-la O dobro do tamanho Que vocês precisariam Então vai ter mais água Vai ter mais água Então ao invés de fazer Com três metros quadrados A gente fez com seis E deu super certo Três metros quadrados É pra um casal Então Seria pra um casal Agora a gente Super dimensionou Por conta de ter água Do box E água da pia Do banheiro Então putz Tem dado super certo Nunca deu problema Tá redondinho Tá muito legal Agora uma coisa importante Dá pra consumir A banana sim As bananas dá A banana pode consumir O que que não daria? Taioba por exemplo Que tem folha larga Mas daí ela não É muito próxima E o sistema de filtração Não é o suficiente Não dá tempo Não dá tempo Na banana Não tem problema Porque assim Tem todo o pseudo caule Da banana E ainda o que passa Pra formação do fruto Então um sistema Muito longo Assim E que é uma coisa Que assim Que não tem problema A gente já comeu Várias vezes banana É o cacho Que vai dar mais banana Agora Com certeza É o mais bonitão Pós Geada É Então não tem problema Nenhum Eu plantava Eu fazia Quando eu morava no mato Eu fazia buraco Em volta de persegueiro Goiabeira E não sei o que O pessoal ficava Abismado comigo Eu falava Gente Eu tô adubando Pois é Eu tô voltando Pra natureza O negócio Com medo do que Pois é Que era o que a gente Iria fazer com o banheiro seco Ali do lado do paiol Era essa ideia Fazer um banheiro seco E daí fazer o uso Do resto do banheiro Ali Do que você tirava Pra adubação Lógico Conversamos bastante já Ai aqui Uns cogumelinhos aqui Tem bastante cogumelo maluco Que aparece por aqui Muito diferente com o outro A gente observa E muitas pessoas Também já me falaram Que cada ano Aparecem insetos diferentes Principalmente mariposas Muito diferentes Parece que passou por uma mutação Não duvido A gente não dá pra duvidar mesmo Até porque os insetos São os primeiros Da adaptação Pode ser E com essa bagunça Climática toda Isso aqui Ali é o tratamento Da água cinza Que vem da cozinha Aquela da cozinha Isso E da máquina de lavar roupa Então esse aí É só um furo no chão Ali tem um tambor Ali em volta Mas que a gente só colocou A parte lateral do tambor Ele no fundo Ele é vazado Não tem Só pra segurar um pouco A terra ali Mas nem precisaria Também a princípio É então É só pra uma questão De segurança Tá mas qual que é A função disso aí Do tambor É O do tambor É só pra fazer Uma contenção Assim por exemplo Quando subir o rio aqui Pra de repente Se ficasse algum Muito mole A terra Alguma coisa Ela não desmoronar Não fechar o buraco Entendeu Tá mas Não daria pra jogar Direto na natureza Isso Porque essa água Eu já escutei Se você não usar Um produto muito Tóxico Dá pra você regar As plantas Não dá Sim É o que está acontecendo Ali Mas ela está sendo Filtrada Pelo buracão Ali vamos dizer assim Né Mas então tem o que Tem entulho Lá dentro Entulho Só tem madeira E pedra Tá É um frio Um filtro simples Simples Bem basicão E aí com um buraco No meio Lá no fundo Que daí vai pra água Vai pro solo Tá bom Isso aqui são frutíferos Que vocês plantaram Que vocês plantaram Ou não Que que é Então Essa é uma Que chama Tangerina mariquita Essa a gente não plantou Essa veio sozinha A tangerina mariquita Que tem plantada Tá ali do lado Na hora que a gente voltar O que que é De comer isso A tangerina mariquita Ela é boa pra suco Porque ela é muito azeda Muito azeda Mas muito azeda Ou pra fazer aquele doce de casca Sabe Sei Sei Nas geleias Também A gente nunca experimentou Mas deve dar certo Você fica brincando De abrir caminho Aqui Não fica É a sensação Que eu tenho É um dos seus Um dos seus Lazeres É É que assim Por exemplo Como tinha que Tem Não é que tem Mas a ideia É ter essa trilha Que dá a volta Na propriedade É aqui Eu abri A trilha Num lugar onde mais baixo Onde quando o rio sobe Ele passa Pra não precisar derrubar Muita coisa Sim Eu falo Como o rio já passa aqui Aqui é onde eu vou Derrubar o mínimo possível Olha que legal Esse lírio do brejo Que lindo Lírio é foco demais O perfume que fica É Gente Tá um cheiro delicioso Aqui Você vê a diferença Da trilha A característica De um lugar pro outro Sim Muito bacana Isso É Se brincar com As sensações Tem esse túnel aqui Hibisco Isso aqui é hibisco Hibisco é Pô cara Isso aqui é hibisco Já devia estar aí Não Esse a gente plantou Eles plantaram Esse a gente plantou É aquele hibisco vermelho Fechado Isso Aquele lá É Ok Nós saímos agora E aqui Onde era o galinheiro Aí Era dividido em dois pastos Aqui assim Para as galinhas Tinha umas 15 galinhas Não tinha muito mais não Tinha um pasto pra cá E outro aqui E é na beira da estrada A estrada Tá pra ali em cima É Tá aqui agora Nesse pedaço aqui Do terreno aqui Assim E aqui a gente fez Esse trabalho de contenção Como é uma parte Mais inclinada Do terreno também Com amora Então a gente plantou amora Nessa beirada toda Aqui assim Mas ela não serve Muito pra produção não Sim É mais pra contenção Ela serve só pra contenção Gerar muito galho Daí a gente corta o galho Joga pra trás dela E vai nivelando Com amora Vocês estão subindo A terra pra secar um pouco O terreno E mais pra segurar O que está descendo Da terra também Também E aqui é um solo Muito raso Esse pedaço aqui de baixo Mas rasa demais É Muito raso E logo já tem o que? Agila? Agila Agila né Daqui na parte superficial mesmo Mas é Meio metro pra baixo Menos até Uns 30 centímetros Já dá na água Já dá na água Gente nós vamos aqui A outra saída Que tem Aqui nós demos Ah não É a entrada Ah verdade Aqui é a entrada Da casa Fizemos o contorno Então Fizemos a volta Volta olímpica Volta olímpica Agora vai sair um solo Vai ficar legal pra filmar A gente dá mais um rolezinho Aqui em volta Aqui assim ó Tem coisa pra mostrar No entorno? Tem Tem Aqui tem umas frutíferas Do lado da casa né Limão Tem Limão cravo Cereja no Rio Grande Aham Olha a pimenta rosa Como que tá Carregadaço Vocês usam isso na alimentação A pimenta rosa? Um pouquinho É E pra produção também Pra fazer a venda também né Dela Isso aqui é Essa aqui que é a tangerina mariquita Essa é a mariquita É Azedita Gente que bonita essa parede de pitanga Pois é Que linda Olha Aqui ela não produz Não? Não Porque como ela tá perfilhando da raiz O que que a gente fez aqui com ela é assim Quanto mais você poda mais galho com folha ela dá Então ficou uma parede Nunca vi isso Ficou um paredão Isso aí você percebeu fazendo Fazendo Fala ó Já que ela tá aqui precisa cortar Daí viu que quanto mais podava mais galhava Falou pra então é ela não Gente cerca viva com pitanga Olha aí ó Isso aí é novidade Tanto que tem uma aqui e outra ali na entrada É não percebi na entrada Ela forma uma parede mesmo E é muito fácil de manejar também Você tem aquele podador? Não Não tenho Mas com um facão Esse aqui eu faço com um facão Mas você vai com um facão De baixo pra cima Só vem com um facãozão assim ó Fica facinho de fazer Se fizer de cima pra baixo é ruim Não vai arrebentar tudo Tem que ser Mas ali em cima Quando chega ali em cima Ela sai né Porque você não consegue chegar lá Ah sim não Daí tem que pegar a escada Tudo mais Ou isso é aquele podador Que fica fazendo É mas aquele lá a gente não tem Ó essa aqui é a nossa bacia de vapotranspiração Ah essa aqui é a bacia Tá E olha o caixão de banana que vai dar ali Tá vendo? Está saindo bonitão E as outras ali são as helicônias né? Helicônias isso Elas estão sem flor agora Mas é como essa aqui É linda ela Tem que ser qualquer planta de folha larga Pra poder transpirar toda essa água que está aí né? Tá Aqui também é uma área de plantio Que a gente plantou feijão e mandioca aqui E onde que vocês tinham a hortinha de vocês? Não tinha? Horta a gente não tem A gente nunca plantou Hortaliça? Hortaliça não Porque como já tem bastante gente no grupo que planta Ah da associação Exato A gente falou Olha vamos comprar deles Que é melhor Se não era mais um trabalho pra gente ter uma horta Não com certeza Sabe? A gente até tentou Mas nunca conseguiu girar decentemente Então desencarnamos Falou não Nem mora pro Nobis Aí sim Que ela tá aí misturada com o melão de São Caetano Isso mesmo Tá tudo aqui ó E aí a hora pro Nobis é uma que a gente usa na nossa linha de produtos Ah vocês usam nos produtos? Então a gente tem um condimento com hora pro Nobis Que é cebola, alho e sal com hora pro Nobis E aí o que que vai acontecer com isso? Vai parar de fazer? Ou se quem vier aqui quiser dar continuidade Pois é né? Pois é Mais mexe Essa aqui é mariquita também Mais mariquita Aqui é banana prata Então a banana prata onde eu morava Ela dava dentro da mata mesmo E dava uns cachinhos legais E lá tinha quase mil metros de altitude É na Serra da Mantiqueira Então banana prata Cara olha a altura dessa bananeira Cara o que que é isso? Tem sei lá nove, dez metros Essa aqui você consegue ver da estrada Meu eu acho que eu nunca vi uma banana Não consegue ver Essa aí não é nativa Ou é não? Olha eu não sei dizer Eu peguei de um produtor aqui Que ele só tinha um bananeiro desse tamanho Falei uma dessa eu quero ir bem atrás da casa Porque ela é muito bonita Parece pré-histórica Grandona Não ela é enorme cara Eu nunca vi tão alta E o negócio dela tem uma que tá com caixa aí Até não consigo nem ver Não tô vendo esse caixa aí não Mas tem uma delas aí que tá com caixa Ah tá ali o caixa Tá lá Tô vendo ali Tá bem ali Ah nós tivemos aqui atrás Agora que eu tô vendo Eu nem percebi que a gente tava do lado da casa E aí ó Isso daqui é um tipo de manejo Que eu recomendo pra quem vai fazer produção de ora pro nobis Você faz arco com ela assim ó Aham E aí uma vez que você fez o arco Isso aqui você só apoia ela Pra dar um apoio Mas aí você põe um pé aqui Outro pé lá E quando ela crescer você junta eles aqui Só enrolar um no outro assim Que ele dá Você botou um apoio né Coloca o apoio só por conta de chuva Não ficar muito pesado né Então E quando você vai utilizar Você vai cortando esses daqui ó Esses galhos laterais Então quanto mais você poda Mais ela rebrota Fica fácil de fazer o manejo dela Aham Porque agora A gente vai fazer coleta aí pra semana que vem Eu vou cortar os galhos laterais daqui ó Da lateral Então o arco vai continuar Vai continuar Tá Legal E ali você tem a cúrcuma né Cúrcuma também Mas também tem ó Tem chuchu Comari Tem chuchu Olha aquele chuchu escuro Esse é do escurão Parece que ele é mais gostoso né Eu gosto Ele é mais consistente também né Mas tem mais sabor Tem comari também ó Isso aqui é uma ornamental né Essa é Dá uma flor branca linda Linda Vai abrir Exato que ela abre aqui Ok Um quartinho de ferramenta aqui pra trás Olha aí gente Quem comprar vai levar isso aqui de brinde E as ferramentas Você tem ferramenta mais cara aqui né Tem não Tem muita coisa que a gente tá vendendo Várias coisas a gente tá doando Aham Aquela geladeira lá por exemplo Que é a Antigona A gente tá tentando vender lá Ela funciona bem demais Essa geladeira olha aqui Isso aí um antiquário paga uma grana pra você cara Isso é Porque eles pintam Restauram isso aí Ela tá funcionando cara Assim é um freezer isso daí quase É Tá funcionando que é um canhão essa geladeira Ela tá muito boa por dentro Olha quem gostou da geladeira A gente vai botar o telefone Ele tá na descrição do vídeo Já tô me adiantando aí Vai ficar o telefone até vocês venderem né Espero que seja breve Ó Aqui tem ó Tayoba A pimenta A maior pimenta com marinha ali Tem araçá ali Araçá Goiaba amarela Grumichama Goiaba vermelha Várias bananas Essa área aqui Inunda de vez em quando Esse pedacinho aqui Agora fazia muito tempo que não inundava Mas com a subida do rio Aí a água chegou até aqui É mas não derrubou nada né Não derrubou nada Que ela só enche assim Ela só enche Mas daí enche em um dia e já Desvazia no outro Depende do rio turvo encher aqui né Tem as jabuticabas aí sabará Aqui Que já existiam aqui né Essa já tinham Essa de certo já tinha Pelo tamanho delas né É fruta do conde Uhum Essa sereia do rio grande Produziu muito bem esse ano Isso aí é bem sem vergonha né Outra também é ótima de plantar Tem uma aceitação muito boa Vocês vendem in natura ou não? A gente ou consome Ou vender in natura Mas daí pra vender in natura Tem que estar no dia certo E já ter o canal Da venda próximo Sabe? Que dura muito pouco Ou então o que a gente fez A gente congelou E aí foi usando pra fazer suco Pra vocês né Pra gente aqui assim Ó esse aqui ó É um Onde você tá aí ó É pneu com entulho Ah é? Mais uma vez É um caminho de pneu com entulho Todo esse pedaço aqui ó Você fez só no pedaço da roda Ou você fez na faixa inteira Do caminho? Não Na faixa inteira Na faixa inteira Na lateral toda aqui ó Tá vendo? Esse pedaço que é mais alto Aqui ó Você pegou o que? Milhares de pneus Ah vixi Pneu não tenho nem ideia De quanto que a gente pegou Aqui assim com o tempo E sempre pneu em tudo Pneu em tudo Pneu em tudo Pneu em tudo O que aparecia jogando aqui no meio Porque daí aqui Lembra daquele caminho lá Onde a gente Ah você quer fazer desse jeito lá Ele viria aqui ó Tá ia dar aqui Ia juntar aqui com aquele pedaço lá Então se vocês fossem ficar aqui Esse era o projeto Então você tem esse caminho Pra fazer aqui assim ó Tá E ó Daí você vem com o caminhão aqui Entra do lado da casa Beleza Tem um espaço Em um lugar que é firme né Tá super firme cara Pode vir com o carro aqui Tudo mais e tal Pode subir água Descer água Que ele tá bem estável E onde que daria pra fazer um açude Que vocês tinham ideia Aqui ó É eu tava imaginando que era aqui mesmo A única área que sobrou né É Fazer um buracão aí Fazer um lagão aí pra baixo aí E essas coisas de fazer um açude É permitido? Eu tive no Eu tô com DR na cabeça Não erro caramba Um órgão que trata disso É aqui em Itaubaté Caramba Eu tô com CBRN também Mas não é DPRN não Ele é vizinho do DPRN ali Não é Sabesp Oxa vida Fugiu É o órgão competente Pra você se informar sobre isso Estive lá perguntando pra eles Eles falaram Tá a 30 metros da beira do rio Falei tá Vai ficar a 30 metros da beira do rio Falei então pode fazer Não tem problema Mas aí mesmo que fosse o caso Aí eu iria fazer um projeto Um mapa Levar pra lá E pedir pra alguém assinar embaixo né Sim Pra garantir né Porque uma coisa é o cara falar Falar 30 metros Outra coisa é o cara Então beleza Então só dá um ok pra mim E fala que eu posso fazer né E aqui ia ficar bem legal Porque já tem uma água no subsolo Que né Que não ia secar isso aí E o que muita gente me fala Que assim Se eu fizesse o lago Ia secar ao redor Sim Porque essa água ia concentrar Ia juntar num lagão Eu acho que sim Então iria ajudar a drenar um pouco Da água também né Gente o dia ficou lindo hein Pois é E agora Jorge Vamos mostrar a casa Vambora A gente vai subindo aqui Aqui tem um pedacinho Ah tem mais uma área gostosa É o entorno da casa Gente é bem gostoso Aqui tem uma área bem grande né Cabe muito carro Ah carro aqui pode espalhar Pode fazer um festão aqui Que lugar pra estacionar tem Essa aqui é banana pão Já colheram dela também? Já opa Gostosa Ela é Tem que usar ela por jeito certo Porque a banana pão Ela não tem muito sabor né É É verdade Ali a outra Sabará Limão cravo Gurumichama Goiabas Isso aqui é o que? Isso aqui Esse aqui é gurumichama Gurumichama Essa é Engraçar Essa fruta eu não conheço Pô é uma cerejinha assim Vermelhinha Deliciosa É Nunca comia Essa aqui é jabuticaba paulista Que eu acho que ela só presta mais Pra fazer o licor Pra comer Ela assim não gosta muito não É meseda Tem essa madeiraiada aqui Que a gente guarda aí Pra fazer fogueira De vez em quando Escuta Você não tem fogão de lenha? Não temos Porque era um projeto Que a gente tinha pra fazer Uma área externa aqui Um rancho aqui do lado de fora Quinze anos Vocês ficaram aqui Sem fogão de lenha? Pois é Quinze anos Acho que na primeira semana A gente tinha feito já A gente Que é O projeto Sempre foi fazer aqui Pra fora da casa Nesse lugar Mas daí não rolou Pera d'água Essa Pera d'água Essa daqui Já tava aqui Essa aqui Essa já Aquilo ali é Como chama Aquela Citronela Citronela Aqui ficou uma Uma vista bem legal Da casa E aqui tem mirtilo Dois paizinhos de mirtilo Mirtilo é aquela fruta Do hemisfério norte É isso? É uma fruta vermelha? Eu acho que é vermelhinha É É blueberry É então é Só pelo nome Bem gostoso aqui O paisagismo aqui Tá fácil Tá facinho O rancho seria aqui Assim A gente Tava no plano De fazer A estrutura Toda dele Com pallet E aí Seria uma técnica De power pick Usando pallet Como estrutura Pra segurar tudo E o rancho A ideia era? Pra fazer esse receptivo Do pessoal Ter o fogão A lenha Ter o mesão Pra sentar Pra ficar Uma coisa Um pouco Desconectada Da casa Também Seria Mais voltada Ao receptivo Do rancho E essa piscina Cara O que é isso? Já tava aí É de fibra Já tava aqui também Ela é de fibra E vocês mantêm Ela cheia Vazia? Não Tá cheinha A única coisa Que a gente colocou Essa capa aí Porque a água Começou a Ficar muito verde Não ficou legal E a gente não achou Aqui em São Luís O produto certo Pra decantar ela Escuta Ela tem aquele motor Tem ali O motor Com filtragem Tudo mais Com timer Então liga e desliga Sozinha Vocês chegaram a usar Essa piscina? Nossa Eu uso direto É mesmo? Eu uso direto E precisa botar cloro Nela ou não? Ah sim Tem que pôr Agora no verão Principalmente Dia sim dia não Pra não ter problema Com chuva Principalmente Você já viu Aquele negócio De limpar água Com cobre Em vez de ser com Não Tem uma coisa Que parece que muda Na composição Da água Tem o sulfato De alumínio Mas isso aí Acho que é pra decantação É pra decantar E aí eu acho que precisa Quase nada de cloro Porque cloro é um negócio Bravo Pois é É bom Mas agora você vai sair daqui Mas tem conhecimento Nunca De repente não usa aqui Vai saber Procura lá Porque tem um negócio Que ele vai passando Por alguma coisa Que tem A água toda Vai passando Por esse negócio Que tem o cobre E parece que Isso mata o bicho Ou faz alguma coisa Na água Que não deixa propício Para o bicho Se proliferar A alga Essas coisas Olha aí Bom Isso eu também não sei Porque eu nem Falar a verdade Eu nem entendo De piscina Minha irmã Que gostava Ela não falava pra mim Isso aí Então Era uma coisa Que a gente não fazia questão De ter E nem a gente colocou Quando a gente comprou a casa Eu tava aí Pra mim um chuveirão só Tava bom demais Pois é Eu também Pra mim o chuveirão É beleza Mas já que tava aí Beleza A gente vive com ela Mas é bem gostosa Essa área aqui É muito legal É uma área Que tem muito potencial Assim né É o entorno da casa Eu tô falando Bem gostoso De coisa pra fazer né Dá pra utilizar Tranquilo Escuta Nós vamos entrar na casa? Podemos Então eu vou fazer o seguinte Eu vou lá no carro Vou pegar a máscara Tá Você prefere que a gente fique Sem máscara agora Chico? Oi É se você puder ficar sem É mais legal Sempre ver sua expressão né Tá bom Olha que varanda gostosa Gente Aqui ó Então é isso A casa de 114 metros quadrados Dois quartos Dois quartos Banheiro Sala Cozinha O banheiro atende Os quartos Não tem nenhuma suíte Não Não É um banheiro pros dois A gente tem essa varandinha Só ela já é gostosa Baixinha assim né Bem protegidinha da chuva até né Sim E é legal que ventila bastante Sim É uma casa que foi Muito bem construída Sabe O pai da antiga dona Ele era português E os caras tem tradição Na construção né Ah é mesmo? E principalmente na parte de azulejo E fizeram com tijolão Tijolão Todo aquele ali ó Ali a gente descascou a parede ali Ah vocês que deram um toque É Pra ficar aquele tijolão aparente ali ó Mas ela inteira é desse tijolo grande E os azulejos são muito bem colocados Cara Sala Cozinha Você fala no piso né Onde tem azulejo no piso Mas até no banheiro também Sabe o detalhe assim de quando tem um desenho que faz a curva Ele tem a maneira de cortar certinho Pra ornar Não tem um oco em nenhum lugar Ó já gostei dessa mesona cara Olha que mesa linda Isso aí que vocês compraram? Fizeram? Não essa aqui tava na casa Tava na casa já? Essa ficou na casa E vai ficar na casa? Não essa não Essa inclusive já tá vendida Escuta Tem muita coisa da casa que já tá vendida assim Que a gente tá precisando levantar a grana Pro nosso projeto futuro aí né Então tá A gente colocou muita coisa à venda Tem coisa que já tá vendida Que a gente só falou pro pessoal Só não vou me entregar agora Porque pra casa vai ficar com cara de casa ainda né Tá Ah olha que legal E algumas coisas que vão ser doadas também Gente quem é essa ideia? Foi nossa aí Vocês que fizeram isso? Sim Ah porque você trabalhar com publicidade A Copa do Mundo Adorei ó Lindo E é um quadro que tá acompanhando a gente Há uns 27 anos pra mais aí Onde a gente leva Onde a gente muda A gente faz esse negócio aí Lindo Planta o quadro Planta o quadro Planta a ideia É Aí nos quartos e no banheiro É laje né Então tem a possibilidade até Se de repente a pessoa quiser subir um piso Fazer alguma coisa pra cima Fazer alguma coisa em cima É Então o que vai ficar aqui na casa É o que vocês não conseguirem vender ou doar E olha lá Então vai ficar nua a casa Provavelmente vai ficar Então já pra saber É Imagine a casa sem nada É Pô esses tijolões são lindos Calma Tinha que aproveitar Não Esse aqui é tijolão antigo mesmo Essa casa deve ter sido construída lá em 85 Por aí Alguma coisa assim Mas é um tamanho de tijolo que não é muito comum Não é não E ele tá A gente passou impermeabilizante nele Então ele tá impermeabilizado e tal Tá Legal É uma parede grossa Olha o tanto de cimento que os caras colocaram aqui assim Sim, isso ajuda também o isolamento térmico né É Escuta, como que é no verão e no inverno aqui lá Super de boa É Não fica quentão aqui no verão Não É lógico Se ficar aqui Aqui é o lugar mais fresco da casa toda É É a casa A sala Se a gente deixa a janela fechada Tanto como o vidro num dia muito quente Ela fica muito mais fresca Fica né Se ficar aberta assim Daí vem sair aqui Mas vem o ar quente de fora Aí é um quarto escritório aqui assim Alô A gente já tá aí Trabalhando Esse é o quarto de hóspedes Quando vem hóspedes aqui É Legal E essa porta é linda também Muito legal Já tava assim? Não Essa a gente que colocou Vocês que botaram Vamos mostrar o banheiro Porque é importante a pessoa saber né E esse aqui que é a laje que você falou né Isso Que tá em cima desses quartos E do banheiro E do banheiro só A laje aqui Esse pedaço é Legal É o nosso quarto ali também né Aqui é o de vocês Com licença dona da casa Tudo bem O quarto pra mim eu tenho que pedir licença né Porque a área é mais íntima Bom Isso aqui Esse guarda roupa Vai tirar também? Vai sair também Tá A princípio né Aham Porque esse daí a gente também vai Durar Tá Mas prateleira Sofá É pra pensar que não vai ficar nada né É Então A gente só deixou com o cara de casa por enquanto Pra pessoa imaginar como é que é uma casa né Como que ela pode ser né É É É sempre melhor né Do que no Que tá Aí dessa parte aqui pra trás A gente nunca conseguiu mexer do jeito que a gente queria assim Porque tinha a intenção de ampliar a cozinha Puxar aqui pro fundo Então a gente nunca mexeu assim né Tá Ficou do jeito que era Do jeito que era Mas então Mas daí Tanto na sala Quanto aqui é forro de madeira Aqui já madeira O que a gente queria ter feito era levantar esse forro né Fazer um pé direito mais alto Ficar um pé direito mais alto Fica até mais fresquinho aqui né Tem que ir com iluminação indireta e tal Ah pegar iluminação Aproveitar melhor a iluminação né Tá Tirar o forro e pegar Botar telo de vidro Não Só fazer o forro mais alto Ah tá E aí fazer uma iluminação E aí fazer uma iluminação vazada sabe Sei 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 não sei como chama Mas eu sei que que é Muito joia E aqui Aqui é um quartinho de bagunça Esse aqui você não precisa mostrar não É Marmar tem que mostrar Como que não vai mostrar A gente trouxe todos A mudança tá aqui ó Isso já tava quando vocês chegaram O quartinho sim Mas assim A gente vai mexer e vai Não tem bastante área aqui então Tem Aqui dá pra fazer mais quarto Dá pra fazer mais quarto Dá pra fazer Dá sim Uma suíte Que era um banheiro aqui antes Se trocar esse telhado Vai ficar melhor ainda Sim Isso é uma coisa que nunca fez Porque quando fosse mexer Mexeria tudo uma vez né Aqui deve ser uma extensão Que os proprietários Na verdade eles fizeram Acho que isso aqui primeiro Pra construir a casa Ah e ficou isso E aí depois ficou Ficou meio como corte de caseiro Alguma coisa assim Mas é um espaço Mas daí aqui já não é mais tijolão Aqui é bloco né Ah aqui já é bloco É o bloco é um cinza aqui já Ah tem até um O que que é? Era banheiro aqui? Era banheiro aí né Ah vocês tiraram tudo então Tiraram tudo Ah mas então tem essa área Dá pra considerar que praticamente Tem mais dois quartos assim Sim Sim Ou então o que a gente queria ter feito Era puxar a cozinha Desde lá pra cá Ampliar a cozinha Aqui fecharia E aí faria esse quarto Com um banheiro ali Uma suíte E ali Faria um buraco Pra sair pro outro quarto ali né Que na verdade fecharia Faria um corredor ali Tá Então dá pra ficar uma casa Com três quartos Sendo uma suíte E aqui tem uma varandinha E aqui pra fora tem o canil E a lavanderia Ah é o canil Vamos mostrar o canil Como felizmente a gente tá num lugar seguro Tranquilo As coisas podem ficar pra fora Aqui não tem problema nenhum Isso é muito legal Tá uma liberdade sabe Vocês nunca tiveram problema com Nunca Nada Nada Quinze anos aqui Já rolou da gente Às vezes ir embora pra São Paulo No meio da viagem Um pergunta pro outro Você trancou a cozinha? Não Não tranquei Você não trancou não Ao que a gente volta A porta da cozinha A gente simplesmente largou aberta Com a chave assim E ficou E nada aconteceu Tranquilíssimo Dois, três dias Isso aí rolou umas duas, três vezes Eu acho já também Que legal Isso é um bom sinal né A energia aqui é 220? 110 e 220 Tem os dois Ah tem os dois? Tem os dois É trifase Que beleza Nós andamos por aqui não né Aqui foi a gente que desceu Passou o galinheiro ali né Ah não Mas a gente andou por lá A gente não passou por esse trechinho Ah não não passou Se quiser pode andar ali Eu tô querendo lembrar Tem um caminho bem bonitinho aliás Ok E agora Vamos contar a história de vocês um pouquinho? Vamos lá Deve mostrar uma papelada Também tem um dossiê Da área aqui Isso aqui são os produtos seus? Alguns né Hoje a gente tem uma linha Com quase 30 produtos 30? O que a gente tem hoje assim Em estoque São esses daqui ó Ah esse? Falei contigo ó Condimento com hora por nobs Aham Ah não é seco Ele é úmido Ele é úmido Que é sal Eu comecei só o sal com alho né Ah sal com temperos Com temperos Pra fazer Pra refogar Nossa Nossa marca né É esse aqui Cobé Agrofloresta Que você não tava me explicando E Cobé quer dizer? É viver Lugar onde a gente vive Estar presente Em Pipe Guaranim E minhoca Esse selo minhoca aqui É da associação Que a gente participa né Parceiros agroecológicos Que daí a gente faz Uma venda coletiva Também junto com eles Então a gelé de cambuci Gelé de cambuci Com o nosso cambuci Esse cambuci é de vocês É E a jabuticaba também Jabuticaba também A gente faz a coleta E a produção disso daí Beneficia esses produtos Escuta Aqui ó Tem uma papelada toda aqui Se quiser A gente pode sentar aqui Conversar O que é essa papelada aí? Ó Aqui tem Pode sentar aqui Não Eu prefiro aqui Por causa da luz Ah tá Aqui é o seguinte Tem O registro né Em cartório Ah tá A papelada do Do imóvel É É Mas isso aí Se a pessoa se interessar Você falou que tem Tem né Só pra provar que tem né Pra mostrar pras pessoas Tem os Os antigos né Os Porque isso aqui Era o que não era Registrado em cartório E tal Aquilo é o que tá Registrado em cartório Declaração de reconhecimento De divisa É ITR Que aqui é de 10 reais Por ano Que seria o equivalente Ao IPTU né Esse aqui ó Levantamento de referencial Que tem o mapa da propriedade Tem a mão ali né Exato Tá vendo? A mão esquerda Quem conseguir imaginar É uma mão Aí ó É o mapa da casa E aí vários projetos aqui De várias Tudo que aconteceu aqui assim né Aqui foi na época do Do Que a gente teve o viveiro Saiu uma reportagem No Globo Rural Sobre Essa Trabalho que a gente fez Com a produção da Palmeira Jussara E aí Aqui atrás Pode me dizer que é Mentira né Isso é você? Sou eu aqui ó Você tinha um pouco mais de cabelo Tinha cabelo né Um dia já tive cabelo Legal E aí você perguntou pra mim lá né Do que que a gente vive aqui Isso Vamos falar A gente vive da nossa produção aqui Esse serviço que a gente faz A produção dos produtos aí Dos beneficiados Você falou que tem uma linha Bem maior que essa Só que o que tem estoque hoje É esses três É isso daí E é uma linha muito sazonal Depende do que está produzindo na época Então por exemplo Quando tem goiaba Daí a gente tem a compota de goiaba Quando tem Sei lá Limão Aí a gente consegue fazer o licor de limão cravo Também E assim vai indo Com a casca né A gente faz com o suco dele Você não faz com a casca? Não Ah olha só A gente usa o suco dele Para fazer o licor Da casca a gente faz desinfetante Sei Então Vocês saíram de São Paulo Saímos de São Paulo Qual que foi o clique que deu O que que aconteceu? A Angela de Pinheiros E eu do Itaim Bebi A gente que nasceu e cresceu lá Só que daí a gente veio fazer Faculdade aqui no interior Aqui em Taubaté Ah Vocês já conheceram essa região Então Mas a gente se conheceu na faculdade aqui Ela fez jornalismo Eu fiz publicidade E aí a gente começou a conhecer essa região Desde essa época de faculdade E tudo mais Ia para a Ubatuba Tudo mais Já conhecia o carnaval de São Luís Daquela época E tal E quando terminou a faculdade Que a gente já estava Junto no nosso relacionamento A gente foi morar em Pinda Que é onde a Angela morava Para trabalhar Você com publicidade E ela com jornalismo Exato Ela trabalhava no jornal O Vale Paraibano Na época O Vale Paraibano Que a sede é em São José dos Campos São José Ali do lado do centro vale Isso Não sei hoje Para onde anda Nem sei se existe mais Precisa ter sede Hoje em dia Nem sei nem se precisa ter sede Pois é Hoje até onde eu sei Se chama O Vale O Vale É isso mesmo Mas Acho que nem mais impresso é Não se conheço É Acho que não tem impresso não E aí A gente Enfim Morava lá em Pinda Eu trabalhava em agência em Taubaté Na época Daí Tive uma Aí lá no ano 2000 Começou a aparecer umas ideias De a gente morar fora Tudo mais Mas e se Já pensou Se a gente fosse embora Fosse morar fora Algum canto Mas o que atraia vocês A morar ali fora Os ganhos A cultura Acho que era a cultura E a experiência De passar um tempo fora Ah tá Vocês falavam outra língua Não Não falavam Ah Tinha um curso de inglês Básico Tudo mais Mas não Não que chegasse Numa conversação Não tinha influência Não tinha influência E a ideia era justamente isso também Prender a língua Prender a língua Pode crer E aí Pô A Europa Ela tem Antecedentes aí Alemães Tal Da minha parte também Alemão Italiano Então Sabe Já era do nosso Sei Parece que vocês queriam voltar Para a Zorinha Era uma coisa meio Que andava assim E curiosidade mesmo Falar Vamos ver Que dá Vamos Aí chegou um momento Assim de decisão Da gente ir abandonar o emprego Do que a gente fazia Até na época Eu lembro que eu estava Num dia que eu estava Em São Paulo Que eu estava fazendo um curso Lá na SPM Lá em São Paulo E o pessoal de uma agência Me ligou Me ofereceram uma vaga Numa agência Lá em São Paulo E aí foi bem Nesse dia que eu peguei Falei Você tinha que escolher Agradeço Obrigado Mas nós vamos tomar Outro rumo agora Aí dali pra frente Então vamos agora Vamos embora mesmo E aí a gente resolveu Vender tudo Como a gente está fazendo Agora também E vamos embora Para Londres Com uma mão na frente Outra atrás Não Mais ou menos A gente tinha um lugar Para ficar Que a gente conhecia Um quarto Uma indicação De uma pessoa Que tinha um quarto Para a gente Assim Pagar o quarto E ficar E trabalho Nada E tinha um curso De 15 dias De inglês Quando a gente passou Da imigração O cara até olhou E falou Mas vocês acham Que em 15 dias De curso Vocês vão aprimorar Muito o inglês De vocês Ele falou Não Vai ser ótimo Vai valer muito E inglês isso E inglês Vai ser muito bom E tal E beleza Passamos Então durante os primeiros Dois anos Daí a gente começou Foi Como uma das ideias Era realmente Aprender inglês A ideia era Não Então vamos Fazer o curso De inglês Decentemente E trabalho Dois primeiros anos A gente ficou Como estudante E aí trabalho A gente conseguiu Trabalho assim Através de indicação De um De outro Qual era o tipo De trabalho Ah fizemos de tudo Fizemos limpeza Cuidar de criança Em passagem de ano Mudança Garçom Pedreiro Pedreiro Não chegamos a fazer Não Lavar 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 Garçom Garçom Cafeteria Tudo isso aí Cuidar de criança E era suficiente Para vocês Se sustentarem Entregar revista No metrô Entregar pizza Ah é? A gente se virava De bicicleta De moto Era uma mão bilete Tipo uma mão bilete Assim Sem marcha E como é que foi Vocês se acostumarem Com a mão contrária Lá? O mais difícil Foi se acostumar Com o câmbio Na mão esquerda Porque você dirigir Na mão contrária Está todo mundo Dirigindo Tudo bem Mas o câmbio Na mão esquerda Na hora que você Vai mudar de marcha Você dá uma batida Na porta Você fala Opa não É desse lado É do outro lado Caramba Isso foi mais complicado É porque o câmbio É para o centro Do carro Pois é Eu nunca pensei nisso Então a gente sempre Achava que seria O lado da mão Mas o câmbio O câmbio é o pior Mas assim O carro a gente usou Poucas vezes lá Porque a gente alugava O carro para passear Só Porque a gente viveu Oito anos Os sete anos Que a gente ficou em Londres A gente ficou de bicicleta Que legal Então É uma cidade que te oferece Essa mobilidade Primeiro Respeito com o ciclista Lugar para o ciclista andar E te oferece Várias outras opções De mobilidade Para estacionar A bicicleta Também tem isso Mas tem metrô Tem trem Tem ônibus Você pode andar de bicicleta Todo canto Você pode entrar com a bicicleta Nesses lugares Então ele te estimula A andar de bicicleta E aí lógico A gente também ia Por conta de gasto Contenção de gasto E na hora que a gente viu Que era Muito possível Putz Virou uma curtição Para a gente Foi muito legal Sete anos Vocês passaram lá Sete anos lá E moramos em sete lugares Diferentes em Londres Cada hora num canto E aí no final do segundo ano A gente conseguiu um emprego Numa livraria Especializada em design gráfico Fotografia Arquitetura E aí já era mais gostoso Chamada Magma E aí eles tinham Na época A ideia de abrir Uma loja Aqui no Brasil Então aí eles falaram Ah, como vocês são da área Jornalismo Publicidade E tal A gente tem esse perfil Da livraria E a gente está querendo Pensando em abrir Uma loja no Brasil De repente Vocês podem começar A trabalhar aqui com a gente Pegar o jeito E aí quando for Para abrir lá Vocês já vão embora Para lá Porque a gente também Já tinha a ideia De voltar um dia Ainda não é muito que certo Qual que seria esse dia E aí beleza E aí começamos A trabalhar com eles Ajudamos eles A abrirem uma loja Em Manchester No começo Depois voltamos Para Londres Só que daí Eles mudaram os planos Também Ia ficar mais caro De abrir uma loja Em São Paulo Do que em Berlim Ou em Tóquio Nossa E aí eles acharam melhor Estava caro o Brasil Naquela época O dólar Pois é Então eles acharam Melhor mudar de ideia E falar Não Então A gente não vai nem mais Abrir em lugar nenhum A loja Vamos abrir só aqui Em Londres mesmo Outras E aí minguou O nosso contrato De trabalho com eles Mas aí você já estava Com o sonho de voltar Já estava mais ou menos Na ideia assim já Nos planos já E a gente Antes de voltar Foi um passeio De seis meses A gente vinha embora Para cá Uma viagem de seis meses Pela Ásia E aí depois A gente veio embora Deu para cá Deu para fazer um pézinho de meio Alguma coisa Sobrou ou não? É isso aqui A gente investiu Jura? Deu para comprar isso aqui? É o que a gente Juntou de grana A gente está O nosso resultado Do nosso trabalho Em Londres Foi isso aqui Mesmo depois da viagem Pela Ásia Mesmo depois da viagem Pela Ásia Ainda sobrou um pouquinho Para comprar um carro Para chegar aqui Porque a gente já sabia Vindo para uma área rural Tudo mais Precisava de um carro Então a gente conseguiu Salvar uma grana Nossa que bacana Sem saber o que ia fazer Também Viemos para cá E aí? O que nós vamos fazer lá? Não sei Vamos chegar lá Que a gente vai ver O que vai acontecer Que legal Escuta Você acha que convém Falar o valor Ou você prefere Que a pessoa Não Sem problema Foi avaliado E a gente está pedindo 590 mil E essa avaliação Foi feita Por um pessoal De imobiliária E a gente também Procurou várias Outras propriedades Aqui em São Luís Com características Semelhantes A nossa Tem características Semelhantes A de vocês? Não Aproximadas Tem assim Às vezes o tamanho Às vezes a casa Mas o uso jamais Mas o jeito Esse estilo Com tudo isso Que ela tem Não Principalmente Escritura Que é uma coisa Que é difícil De encontrar Aqui em São Luís Também Que tem um custo Elevado Tem um tempo Elevado E com tudo Que ela tem Para oferecer Então a gente Acha que está Num preço justo Pela proximidade Que ela tem Do centro O acesso Da internet Tem muita coisa Que a gente vê Que está justo Não está puxado Está legal Esse valor É o valor Legal Então a gente Vai deixar o telefone Na descrição Do vídeo Aqui embaixo Quem não sabe A descrição Você tem que clicar Numa abinha Do lado direito E vai aparecer As informações Se a gente puder Dar mais As informações Sobre o sítio Também Pode ficar a vontade Se é chácara A gente chama De Icobé Agrofloresta Nem sítio Nem chácara É o lugar de viver É o lugar de viver Mas parece que Até três Alqueres Se não me engano É considerado chácara Aí de três A trinta É sítio Tá Então seria uma chácara Vamos dizer assim Legal Então e aí Eu acho que a gente Pode falar também Daquela coisa Que a gente comentou No final Se isso aqui É uma coisa Que vocês queriam Um sonho Que vocês estavam realizando Estava dando certo Por que vocês resolvem Sair daqui Isso é uma questão importante Porque a pessoa Quer saber Opa Será que tem algum O rolo ali Não é A gente volta Um pouquinho a fita Também Como deu certo Essa nossa saída Para Londres E funcionou E a gente foi Em uma condição De estudante Depois visto esse trabalho A gente conseguiu Vislumbrar E vivenciar O que é viver Num país De primeiro mundo Tudo mais E agora Com Uma possibilidade De ter um passaporte Europeu Um passaporte italiano Agora abriu Uma outra oportunidade Para a gente Que é ir para a Espanha Mudar para a Espanha Então aí Agora a gente vai Entrar nessa empreitada Nessa nova empreitada Então vocês vão Para a Espanha Com qual perspectiva O que vocês já tem De concreto lá Um lugar Para volta Mais uma história Hoje a gente tem Garantia De que a gente vai Entrar lá Vai ter Vai ter Condições De trabalho lá Diferente Tem toda essa experiência Que a gente adquiriu Nesse tempo todo De ter vivido em Londres Ter passado esse tempo Em São Luís De algo que a gente Possa começar lá Mas de concreto Em termos de trabalho Por enquanto não tem nada A gente tem Um ponto de apoio Para ficar no começo Que é uma sobrinha Que mora lá E aí de lá A gente vai ver O que vai fazer Que coragem de vocês É gostoso A gente tem que Se rejuvenescer Dar gás Assim Tudo mais Nada melhor Que um desafio Desse tamanho Pois é Então a gente está Vamos lá Enquanto temos esse gás Estamos com saúde Não temos filhos Então isso daí Eu não digo que Eu também não sei Se facilita ou dificulta Depende muito Depende muito Tem tanta gente Que faz isso com filho Com muito filho E às vezes Até o estímulo Para proporcionar Para os filhos Essas experiências Exatamente Então eu não Ah mas vocês vão fazer Porque não tem filho Tudo bem Com filho você tem que pensar Por uma outra pessoa Junto ali e tal Acredito que seja Mas não que limite Sim Também não acho Que isso é limitante Não acho que não é por aí Vocês estão com que idade? 50 Os dois são 50 Então é a hora De dar esse gás Não sabe? Eu acho que sempre é hora É hora Não tem hora Eu dou os parabéns Para vocês Eu vejo que vocês São pessoas que gostam De pegar do zero E fazer alguma coisa E não tem medo Vamos transformar Vamos mudar Eu sou parecido Com isso também Então é Estou sempre novos começos Novos começos Nada melhor Do que um novo começo Para você mobilizar Todo o seu potencial E realizar E descobrir potencial Que você nem conhecia Nem sabia Na hora da dificuldade Então enquanto produtor De mexer na terra Que é uma coisa Que eu nunca tinha feito Pois é Eu deixei muito a desejar Para mim Eu acho que pelo tanto De técnica que a gente aprendeu Conhecimento e tudo mais Eu deveria estar produzindo Muito mais Mas eu acho que a gente conseguiu Evoluir Despertar na gente Uma coisa que a gente Não tinha conhecimento E que a gente fez muito bem Sabe Não só nessa parte De recuperação ambiental Mas no foco Que era produzir coisas nativas Estimular esse mercado Local Então acho que isso foi muito bacana Então pessoalmente Para a gente Foi muito realizador E para o físico também Para a saúde de vocês Total E é uma coisa que reverbera Não é só para a gente Isso está com a saúde De todo mundo A água que está nascendo aqui Ou esse ar Que está rodando por aqui Está rodando por aí Está se espalhando por aí Então isso eu acho que é legal Fazer um bem coletivo Assim não faz mal para ninguém Pelo contrário É muito bom Eu ia te perguntar Como é que é a alimentação de vocês Normal A gente não tem nenhuma Restrição Já fomos vegetarianos Por uma época Para experimentar Para ver como é que era Mas a gente come muito pouca carne Hoje em dia Não é aquela coisa de todo dia Se come umas três vezes por semana É muito E olha lá E o leite você falou Que não consome Porque percebeu Que não fazia bem Já não estava fazendo bem Certo Inchava o estômago Ficava resfriado uma vez por mês Nariz escorrendo toda manhã Um amigo meu falou Experimenta para tomar leite Para você ver o que vai ficar acontecendo Deu certo Parou na hora Que legal Então Mas é lógico E sempre que possível Produtos orgânicos Ou naturais O máximo possível Minimamente processados Quando possível Vocês têm alguma condição de saúde Assim que se exige mais atenção ou não? Não Nada Nada Felizmente a saúde está bem Até a gente sabe Está bem cuidado É bem tratado Até onde vocês sabem Mas vocês fazem check-up ou não? A gente faz Então onde eles sabem também Não é só vocês Até onde está acompanhando Está tudo sob controle Legal Muito bom O Jorge Então eu quero agradecer Do nosso encontro Porque você me achou na internet Atrás de uma pessoa Que eu nem sei quem é O Flávio do Mato É um rapaz lá de São José Acho que eu nem sei quem é Você já ouviu falar no Chico Abelha? É Fala Cara Já vi Já ouvi falar Já até um tempo atrás Eu vi o programa dele Eu lembro dele ter passado Por São Luís Uma época Fala com ele Que eu acho que ele pode dar uma força Legal Maravilha E foi muito legal Essa troca Essa troca Que a gente teve De energia É muito rápido Pois é Eu falei para vocês Eu falo para as pessoas Recebo centenas de convites Mas é aquilo que a minha intuição grita Tem que ir nesse Que legal Que me dá prazer também Sim Isso aqui é um trabalho Que já virou minha vida Já ligou meu dia a dia É gostoso isso Quando a gente se encontra Isso aí E eu acho que Para a gente Nosso caso A gente tem encontrado Esse espírito Renovador Para a gente Sim Vamos começar Vamos começar Vamos começar E esse novo desafio Que vocês estão se lançando Faz parte disso Faz parte É Faz parte Vocês vão seguir nos sinais O passaporte foi o sinal Pois é E tanta coisa que a gente fez aqui Que já não estava mais dando certo Já estava Falou Pô Mas será que não vai dar certo De novo isso aqui Já tinha uns avisos Aqui A gente teve bastante avisos De coisa Que falaram Acho que o tempo de vocês Agora aqui Já deu Valeu Venceu Agora Vocês já perceberam Que tem outros caminhos Aproveita isso daí Beleza Então é isso Que seja Para o melhor Esse vídeo Que encontre Alguém que se apaixone Por esse lugar A gente gostaria muito Se puder Dê continuidade ainda Pois é Não necessariamente Continuidade Assim Do jeito Do jeito Mas uma pessoa Que veio visitar A gente falou Uma coisa Que acho Que é a essência Do que a gente Está querendo Falou Vocês não estão vendendo Uma propriedade Vocês estão deixando Um legado Então alguém Que continuasse Com esse legado Com essa ideia Com essa proposta É isso que seria Muito bacana Muito bem-vindo Para todo mundo Legal Espero que isso aconteça Que assim seja Legal Legal Música Música Música